observando se a presença foi computada. A presidência do sistema parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar as proposições da comissão e a debater os impactos e herramientas de atendimento aos beneficiários do IPCEM pelo Hospital Santa Marta, localizado em Uberlândia, tendo em vista a ausência de renovação do contrário de credenciamento pelo IPCEM. A presidência informa que foi reiterado o requerimento nº 4.269, de 2023, referente ao tema em foco do Assembleia Fiscaliza 2023-2024. Terceira fase, terceira parte aliada, primeira fase, que compreende a realização de audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. O que está aqui também. Não, mas vamos... Convido o senhor André Luiz Moreira dos Anjos, presidente do Ipseng, Instituto de Previdência e Servidor do Estado de Minas Gerais. Geraldo Antônio... Geraldo Antônio da Conceição... Henrique da Conceição, presidente do Conselho Beneficiado do Ipseng, Instituto de Previdência e Servidor do Estado. Elaine Cristina Ribeiro, dirigente estadual do CINDIUT, Sindicato Único de Trabalhadores de Educação em Minas Gerais. Rosana Barbosa de Lecrim Silva, coordenadora da subsédio CINDIUT Uberlândia. Breno Queiroz, do Egito, advogado da Casa de Saúde Santa Marta de Uberlândia, está presente de forma remota. E Flávia Mendes Nunes Lacerda, advogada também do Hospital Santa Marta de Uberlândia, também remota. Gerlaldo, Gerlaldo. Gerlaldo. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos, não forem como para todos, inclusive aqueles que estão rematamente, nós estamos aqui com uma comissão no seu término, que alguns estão querendo presenciar, é uma comissão que já vem desde amanhã, que está discutindo os recursos da FAPEMIG, temos inclusive vários institutos de educação, universidades federais presentes, então nós vamos suspender por alguns minutos. Os senhores, sinta-se à vontade, para se quiserem, inclusive, se ausentar antes do início, dentro desses minutos, estão livres para tanto. ...dos nossos participantes dessa audiência pública. Nós estávamos aguardando aqui uma das autoras de requerimento, a deputada Beatriz Serqueira, que estava presidindo a comissão de educação, uma pauta muito importante, uma audiência pública também. Então, voltamos agora para a nossa audiência pública. Para... Pode sentar, gente, por favor. Os autores do requerimento que deram origem a essa audiência pública, que visa discutirmos a não renovação do credenciamento do Hospital Santa Marta, em Uberlândia, com o Ipseng, são os deputados, a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Leonidio Bolsa. Como estamos presidindo a sessão, nessa audiência, vou passar a palavra para a deputada Beatriz Serqueira para as suas considerações iniciais acerca do requerimento de nossa autoria. Presidente, uma boa tarde. Uma boa tarde a todas as nossas convidadas e convidados. Boa tarde muito especial a quem pegou a estrada a madrugada inteira para estar aqui. A turma de Uberlândia, presidente, está aqui desde de manhã. Quando nós estávamos em atividades da Comissão de Educação, eu já havia encontrado com várias pessoas que viajaram a noite inteira. Então, eu queria agradecer a vocês pela disponibilidade de pegar a estrada, de deixar as famílias e virem lutar pelo mínimo, pelo básico, pelo justo. A turma de Uberlândia, do Sindhute, é uma turma conhecida há muito tempo pela defesa das causas do Ipseng, a luta pelo Ipseng na região. Então, essa não é uma situação de agora. É uma luta que eu aprendi, aliás, muito sobre o Ipseng com o pessoal de Uberlândia. Sabe, presidente, toda a luta que é feita na região. Então, quero... Ituiutaba está presente. Muito bem. Então, Uberlândia e Ituiutaba presentes. Muito obrigada. Pouco mais longe, inclusive. Então, a gratidão por vocês terem disponibilizado a estrada. Estão aqui. Presidente, eu quero agradecer a V. Exª, porque nós assinamos conjuntamente esse requerimento dessa audiência e por prontamente agendá-la. Tão logo o requerimento foi aprovado, V. Exª já nos autorizou e foi rapidamente agendada essa audiência para que nós pudéssemos debater um assunto tão importante. Eu quero cumprimentar, então, o Sindhute através das nossas colegas que estão compondo a mesa, a Elânia Rosângelo e também da Denise. Eu já prestei minha solidariedade à Denise ontem. Daquele cartaz ameaçador, cartaz ofensivo. Possivelmente, se eles tivessem visto essa sua bolsa, essa sua bolsa é ainda mais ameaçadora. teria sido detida, a bolsa teria sido detida pela equipe de segurança do governo Zema. Eles têm medo de professora. Eu comentava isso ainda ontem, na comissão de administração pública que nós discutimos. Quero cumprimentar o presidente do Ipseng. Nós já estamos nos vendo com uma certa regularidade, mas isso demonstra como nós estamos, nosso mandato e a Assembleia Legislativa estão empenhados na luta em defesa do Ipseng. Quero cumprimentar o Geraldo. O Geraldo também, quem eu tenho visto com regularidade, porque nós temos feito várias pautas do Ipseng. E as pautas do Ipseng não são eventos. Nós começamos, no ano passado, com visita técnica ao hospital do Ipseng, aqui em Belo Horizonte. Esse ano, nós já realizamos visita técnica no centro de especialidades, depois no centro odontológico. Já foram aprovados três requerimentos de visita técnica em Belo Horizonte, nos hospitais da rede credenciada, que também são importantes. E também foi já recebido pela comissão um requerimento para nós tratarmos da situação dos profissionais da enfermagem no Ipseng. Então, logo seja aprovado, já vou aqui batalhar junto ao presidente para o agendamento. O que demonstra, então, que com esses processos, nós vamos compondo um diagnóstico a partir da escuta das pessoas, que são exatamente as pessoas interessadas no Ipseng, o conselho de beneficiários, e vamos tendo que construir saídas para o Ipseng. A saída para o Ipseng não é o seu fim, não é a sua diminuição, mas é o seu fortalecimento. Na semana passada, nós discutíamos a necessidade da derrubada do veto, exatamente o cartaz que está aqui. Aqui o cartaz não é ameaçador. Aqui o cartaz é bem-vindo. O Ipseng é nosso, derruba o veto do governador. É o veto número oito, que vai ter a primeira reunião da comissão de análise do veto amanhã de manhã, nove e meia da manhã. É analisado na comissão, e depois a análise na comissão fica pronto para votação em plenário. Esse veto é importante ser derrubado, porque, primeiro, ele é uma situação... O que foi aprovado na Assembleia faz justiça. Há mais de 100 mil contratados temporariamente que passam a vida contribuindo para o Ipseng, e depois que se aposentam, estão jogados fora. Você não é mais necessário ao Ipseng. O governo nos esclareceu que um dos motivos do veto seria porque não tem tecnologia para conseguir fazer o recolhimento. O governo Zema, na mensagem enviada à Assembleia, justificou que o veto foi porque o Ipseng, a assistência médica e odontológica, ele seria só para efetivos? Olha só, Geraldo. E que também nós estaríamos querendo que os contratados temporariamente fizessem parte do regime próprio de previdência. Olha só, não é verdade. Nenhuma das duas questões. O que nós queremos é que seja dado o direito ao contratado temporariamente, quando aposentar, porque ele aposenta pelo INSS, que ele continue contribuindo para o Ipseng. Ele continue usufruindo daquilo que o Ipseng tem a oferecer. Bom, então, eu fiz uma síntese aqui do período anterior das lutas, dos trabalhos que nós já temos realizado. E agora, então, essa audiência tem um foco na situação que o pessoal de Uberlândia está vivendo com o fim do contrato do Hospital Santa Marta. A não renovação, a ausência da renovação do contrato. Cumprimentar o deputado Elismar Prado também, que é um deputado da região, faz a defesa dos interesses de toda a região. E eu fiquei muito espantada, presidente, com os relatos que eu ouvi na época, conversando com a Elaine, de como as pessoas... O contrato terminou e, no último dia do contrato, as pessoas estavam sendo retiradas do hospital. Doentes, não sei, quem estava esperando uma cirurgia, quem tinha acabado de sair de uma cirurgia, não sei. Os relatos são esses. Quer dizer, me espantou muito a ausência de uma transição para que essas situações pudessem ser resolvidas de forma... Com dignidade para as pessoas que estavam no meio de um atendimento do Ipseng. E me espantou, gente, nós estamos vivendo a pior epidemia de dengue da história de Minas Gerais. Essa afirmação não é minha, essa é a afirmação do secretário do Estado da Saúde. E, quando você fecha a porta de entrada do Ipseng, você sobrecarrega ainda mais o Sistema Único de Saúde. Porque, quando você é atendido no sistema próprio ou credenciado do Ipseng, essa pessoa busca o atendimento do Ipseng e, portanto, ela não vai buscar o atendimento do Sistema Único de Saúde. Então, o Ipseng ajuda. Ele ajuda em relação ao SUS. E, de repente, no meio de uma pandemia, estamos vendo municípios abrindo salas de hidratação, abrindo atendimentos nas unidades básicas de saúde nos finais de semana. Que sentido fez não renovar o contrato da forma como foi feito? Vai ser alegado que tem pendências, irregularidades ou pendências. Aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu já fiz à Secretaria de Governo hoje de manhã. Mas não tinha como construir nenhuma alternativa? Não tinha nada transitório? Não tinha nada que pudesse ser temporário até achar outra alternativa? Porque, quando não renovou o contrato com o hospital Santa Marta, sobrou o quê para o povo na região? O que foi colocado no lugar? Sobrou o quê? Nada. Nada. Então, quer dizer, menos um atendimento, mais um hospital que sai da rede credenciada. Não teve um planejamento? Nenhum planejamento? Uma transição? Um período ali? Olha, a situação é difícil, não vamos conseguir renovar, mas nós vamos fazer essa transição considerando o momento que Minas Gerais está enfrentando em relação, por exemplo, à epidemia de dengue que nós estamos vivendo no país. E, consequentemente, a sobrecarga do sistema de saúde com horas de espera, com as pessoas que precisam ter um atendimento com dignidade, você diminui a possibilidade de atendimento das pessoas. Então, por isso, essa audiência, feita em parceria com o presidente da Comissão de Administração Pública, o deputado Leonidio, para que nós busquemos alternativas. Estava agora há pouco o presidente na Comissão de Educação debatendo uma alteração de um decreto. O governo alterou um decreto do Estatuto da FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do Estado de Minas Gerais. O decreto é de outubro. E aí o governo, no momento da sua fala, foi justificando o porquê do decreto. Olha, mas tinha cinco meses já que o decreto tinha sido publicado. Então, nós não fazemos audiência para justificativa. Nós fazemos audiência para resolver o problema. É com esse espírito, inclusive, que o governo precisa aprender a ver as audiências. Qual é a alternativa? O que pode ser feito? Nós precisamos aprender isso. As audiências na Assembleia não são marcação de posição. Não é porque eu estou sem serviço? Vamos fazer uma audiência aqui? Não é isso. É porque o problema existe e nós precisamos de mediação para que eles sejam resolvidos. Então, a importância dessa audiência, que será a primeira de muitas, que eu pretendo fazer. Nós já estamos apresentando um requerimento em relação a Cataguases, considerando também que ela teve problemas. Eu recebi um abaixo-assinado enorme de profissionais da educação da região em relação também à situação do IPSENG. Então, nós vamos tratando as questões. E a audiência é importante, porque nós, que somos parlamentares, temos o lugar de parlamentar, temos o plenário, temos as comissões, mas é na audiência que as pessoas vêm, trazem o seu cartaz, trazem a sua realidade e têm oportunidade de questionar o governo, no caso, é o governo, e ir trazendo a sua realidade. Então, esse é o contexto dessa audiência. Agradecer, então, a sua rápida realização. E vamos batalhar para que nós saímos dessa audiência com encaminhamentos. O que pode ser feito? O lugar da gestão pública, o lugar do espaço público, não é o espaço que nós vemos sem tentar, sem ter o desafio de responder essa pergunta. Então, o que pode ser feito? É evidente que, imagino, que a gestão do IPSENG, agradecer ao presidente IPSENG, conosco, o que está representando o IPSENG, e a Segovia, vai nos trazer as justificativas. Mas a pergunta é, presidente, o que pode ser feito? Como não desamparar as pessoas que pagam o IPSENG, que construíram o IPSENG, que têm o direito ao IPSENG, e ficaram desamparadas com esse final de contrato em que as pessoas foram retiradas do hospital? Vocês imaginam a cena? Então, agora vamos imaginar se isso estivesse acontecendo com sua mãe, seu pai, seu filho, seu marido, sua esposa, sua neta? Porque é assim, quando nos colocamos no lugar das pessoas, que conseguimos identificar a gravidade da situação e a falta de dignidade com que as pessoas foram tratadas em relação a essa situação bem específica. são as minhas considerações, presidente. Espero que nós tenhamos uma excelente audiência. Ao final dessa audiência, tendo todos nós respondidos, temos a resposta, o que será feito, o que pode ser feito. Obrigada, presidente. Ok. Quero agradecer a presença de todos, além dos convidados que vieram aqui, engrandecer essa nossa reunião, agradecer a presença aqui do presidente da Câmara, da nossa querida Carneirinho, lá no Pontal do Triângulo Mineiro, Pedro Emílio, vereador, e o vereador Fábio do Benevides, nosso amigo também de muitos anos. Carneirinho está para lá de Turama, é a última cidade lá, você sabe, do Oeste, do Triângulo Mineiro. Já conhece? Agradecer a presença aqui na nossa comissão, do deputado Elismar Prado, também da nossa cidade de Uberlândia, que representa a região, e também do deputado João Júnior, que também é de Uberlândia, e também acompanha com muito entusiasmo os problemas da nossa região. Eu queria até ir passar a palavra já para o deputado João Júnior, mas como coautor do requerimento, eu queria que, ao mesmo tempo em que vamos tentar aqui encaminhar uma solução para o Hospital Santa Marta, em Uberlândia, desse recredenciamento tão desejado e almejado por todos nós, mas eu gostaria também de lembrar aqui o trabalho de muitos e muitos anos, feito por mim, pelo deputado Luiz Humberto Carneiro, que hoje não se encontra entre nós, porque faleceu pela Covid, que essa história do Ipsenga é muito antiga, mas realmente na cidade de Uberlândia, que eu digo que ela é muito antiga, essa luta, e saibam vocês que houveram grandes avanços. Eu tinha, sim, no meu primeiro mandato, em 94, 98, que é a eleição 94, mandato 95, 99, a gente sentia envergonhado, porque não existia nada que se fazia em Uberlândia, nem na região, não existia credenciamento nenhum, de nenhuma clínica, presidente, de nenhum hospital, tudo tinha que ser resolvido em Belo Horizonte. Eu falava que parecia que não havia o reconhecimento nem de que Uberlândia, o Triângulo existia. Hoje, graças a Deus, nós estamos numa situação que o Ipsenga em Uberlândia, salva essa questão pontual que nós estamos enfrentando hoje, mas, graças a Deus, as pessoas reconhecem esse trabalho feito pelo Ipsenga, que realmente presta um serviço excepcional aos beneficiários do Ipsenga. Na época, eu fiz parte de várias reuniões, porque ninguém queria se credenciar em Uberlândia. Lembram disso? Por quê? Porque o teto era muito baixo pago pelo Ipsenga, e nós tivemos, teve que ser feita na época, quando começou esse atendimento, uma tabela diferenciada para Uberlândia, para atender. E hoje, quem diria que nós teríamos esse credenciamento e o Taba, que está aqui presente? Então, houve um avanço. O que eu acho bom é da gente que acompanha a política há muitos anos, graças a Deus, as coisas têm avançado com o passar dos anos. Então, o Ipsenga, a gente sabe todas as dificuldades que ele enfrenta, de ordem econômica, porque os atendimentos sempre estão aumentando, a população nossa vive mais, graças a Deus, então, precisa de mais atendimento médico hospitalar. Eu, na condição de médico, sei o quanto que as coisas têm evoluído na medicina e todos querem e têm direito a ter aquilo que aparece de novo, novos medicamentos, e tudo, quando é muito novo, custa mais caro. Então, a gente sabe tudo o que é o enfrentamento dessa falta de recursos pelo Ipsenga. E em Uberlândia especial, e Ituiutaba, o Triângulo, eu quero fazer esse agradecimento, porque o número de clínicas oftalmológicas, cardiológicas, de tudo quanto é setor, cresceu demais, existe o atendimento, tanto que as pessoas reconhecem, elas me procuram e falam, não, nós não podemos perder o Santa Marta, porque o atendimento lá é rápido, a gente não tem que ficar esperando, tem outros hospitais credenciados. Mas aqui, presidente, eu já vou adiantar o problema crucial para nós, já vou adiantar. Na verdade, eu queria avisar também os senhores e a senhora deputada que nós estamos com a presença aqui remotamente de um advogado e de um advogado, o doutor Breno e a doutora Flávia, representando o Hospital Santa Marta. Exatamente. Então, o que nós queremos aqui é que esse recredenciamento, presidente, ele seja feito, ele se realize. nós não aceitamos que o Santa Marta não esteja credenciado, porque ele atende com muita, com muito primor aos nossos beneficiários do Ipseng. Nós sabemos lá que tem outros hospitais credenciados, mas a população, os beneficiários, eles gostam do corpo clínico, gostam do atendimento feito pelo hospital, a localização é excelente, em plena Avenida Rondon Pacheco, que faz acesso para todo mundo, atendimento muito rápido. Agora, nós reconhecemos também que existem alguns problemas de ordem jurídica, mas, como eu mesmo fiz um vídeo lá na porta do hospital há cerca de dez dias atrás, não é possível que nessa era que nós estamos vivendo a burocracia ainda tenha que imperar sobre as vidas. Então, nós temos que ter o reconhecimento de que o atendimento à saúde, que esse atendimento é tão desejado, que é feito pelo Hospital Santa Marta, permaneça, porque é o atendimento que o povo quer e que nós temos condição de fazer. É claro que nós também entendemos a situação do Ipseng, enquanto órgão público, que ele tem para fazer os contratos com as entidades, com as empresas, com qualquer entidade que tenha na sociedade, que seja privada, ele tem que se ater aos cuidados de ordem legal, ou seja, que é a apresentação de documentos necessários para o credenciamento, até porque viraria uma grande bagunça se não existisse o cumprimento daquilo que está estabelecido em lei. Já imaginem vocês que todo mundo pudesse fazer contrato do governo do Estado, das prefeituras, ou de que órgão público fosse, sem atendimento à exigência dos documentos contidos na lei? Claro que isso não é possível, porque, se fosse assim, não precisaria dessa lei dizendo dessa regulamentação da exigência desses documentos. Ou seja, poderia até a diretoria do Ipseng ser responsabilizada civil e criminalmente por estar descumprindo preceitos legais. Mas o que eu quero aqui, já fazendo a minha primeira colocação, é se não seria possível nós fazermos dentro de um contrato emergencial para que se dê um tempo para que possa fazer essa renovação do credenciamento. E outra, fazer ao mesmo tempo que indagaria também aos advogados do Santa Marta, do que está sendo feito. Eu, inclusive, como eu tinha, tive algumas outras agendas esses dias complicadas, acabou que não se realizou uma reunião que eu teria com a direção do Hospital Santa Marta, mas que nós, por telefone, já havíamos conversado sobre a necessidade, talvez, de conseguir uma liminar judicial no sentido, e eles poderão falar aí no momento adequado, depois da explanação aqui de outros, para que eu imaginei que nós conseguíssemos o hospital eliminar para que pudesse dispensar a apresentação desse documento exigido que está impedindo esse recredenciamento. Portanto, para que nossa audiência possa iniciar ouvindo nossos convidados, eu vou passar a palavra também para consideração ao deputado Elismar Prado. Obrigado, presidente, boa tarde a todos, saudar, vou tomar água aqui, saudar a Vossa Excelência, autor do requerimento, bem como deputada Beatriz Serqueira, os dirigentes aqui do Sindicute, a Ilane, quem mais está por aí? Geraldo, a Rosângela, o Geraldo, André Luiz, que é o presidente do IPSEG, enfim, todas e todos que comparecem aqui, inclusive, eu recebi algumas cobranças, Elane, para que eu fizesse também, João Júnior também, deputado, está por aqui, estadual, para que nós pudéssemos fazer a manifestação pública do nosso apoiamento à causa de vocês, não só dessa pauta, mas bem como outras que tramitam aqui na casa, recebi não só de professores, servidores, como os professores da família, são muitos, mas, enfim, então estou aqui declarando o meu apoio incondicional e restrito, não só essa cobrança da necessidade do credenciamento com Santa Marta, pelo que nós acompanhamos, o hospital não atende às exigências jurídicas e burocráticas para se fazer a renovação desse credenciamento, mas, enfim, o que nós cobramos nesse momento aqui, como eu sempre cobrei, desde o meu primeiro mandato, estou no meu quarto mandato aqui na Assembleia Legislativa, já passei por vários governos, independentemente da relação de oposição à situação, eu tenho um compromisso registrado em cartório de sempre apoiar e votar favoravelmente a toda a pauta de interesse dos servidores públicos em Minas Gerais, em especial da educação. E nós temos cumprido esse compromisso rigorosamente, sem nenhuma exceção. Todos os projetos, desde o meu primeiro mandato até hoje, os que se encontram atualmente aqui na pauta, e todos os futuros que virão, viu, Helene, contam sempre com o nosso apoio aqui nessa casa e, inclusive, com relação ao IPSEMG, são 50 mil beneficiários, deputado Leonid, do IPSEMG em Uberlândia de região, 50 mil. Nós tivemos informações de internados que tiveram alta por causa do atendimento, do encerramento do atendimento ao IPSEMG. Isso é muito grave, pessoas que interromperam o seu atendimento. Isso é uma denúncia gravíssima, inclusive, eu li na coluna do Luiz Tito, no jornal Tempo, notícia de dezenas de hospitais que foram descredenciados no Estado. Ele citou, inclusive, Cataguá, citou Uberlândia, então, são dezenas de hospitais. E a nossa expectativa é que haja ampliação e maior qualidade no atendimento. Ampliação e não redução do atendimento. E eu percebo, infelizmente, esse enxugamento dos serviços públicos, principalmente serviços essenciais, saúde, educação, na segurança pública. Eu observo o fechamento, não só com relação à saúde, ao IPSEMG, mas eu percebo, aqui tem uma pessoa de Ituitaba, eu recebi cobranças lá, por exemplo, o fim do Copom 190, o pessoal liga para a polícia, em Ituitaba, atende lá em Uberlândia. Foi fechado. Equipes de atendimento na Semig, reduzindo em todo o Estado. Fechamento dos escritórios de atendimento em todas as regiões do Estado. Em Mominas, também sendo fechado, Monte Carmelo, recebi várias denúncias, enfim, são tantos e tantos exemplos que mostram essa postura do Estado de promover um verdadeiro Estado mínimo mesmo, de enxugar os serviços públicos essenciais, de reduzir, e eu acho isso muito grave. Isso acontece em todos os setores das políticas públicas em Minas Gerais. E aqui, no caso de vocês, do atendimento à saúde, que é uma questão de justiça. Então, eu quero deixar aqui o meu apanhamento, não só a luta já antiga, quando eu fui deputado federal, membro da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, nós ajudamos a provar quando foi criado o piso nacional da educação, e até hoje, em 2008, até hoje, essa luta, infelizmente, entra governo e sai governo, não cumpre a lei, então, nós sempre brigamos por isso aqui. a divisão do saldo Fundeb, outra questão, a outra, que é justamente o veto do governador que impede que os aposentados contratados tenham acesso à Episeng, contem com o meu apoio, meu voto também aqui nessa casa, e nós esperamos que, de fato, o Estado possa agir no sentido de dar uma solução. Eram três hospitais credenciados, agora apenas dois em uma cidade, em uma região que tem uma população gigantesca e que não atende adequadamente, não atende. Então, nós esperamos do governo que faça um esforço para dar uma solução, coloque outro no lugar, quais são as medidas que foram tomadas. Nós não podemos concordar de forma alguma que esse enxugamento, essa redução dos serviços públicos, do atendimento à saúde dos servidores, nós identificamos aqui, por exemplo, a abertura de um edital que está em vigor até 31 de setembro de 2024, mas não percebemos nenhum dos credenciados aqui da região, o Berlândia não está. Observamos Alvinópolis, Cássia, Nanuque, Salinas, Teixe-Corações e Rio Pomba, então o Berlândia não está aqui. Nós até gostaríamos de indagar o André Luiz se tem essa previsibilidade para o Berlândia. Não encontramos medidas, já falei aqui, de ampliação da rede regional e regionalização do serviço-mestre do IPSEG. Enfim, tem umas questões que eu já vou deixar, que é a seguinte, no edital de credenciamento de hospitais que está aberto até julho, como eu disse, deste ano, se há algum hospital de Berlândia ou do Triângulo já aprovado ou em processo de análise. Qual o motivo do descredenciamento? Explanar para nós exatamente isso. Qual a situação dos pacientes beneficiários do IPSEG internados ou que dependem de tratamento continuado na Santa Marta? Se o IPSEG tomou alguma medida para não colocar em risco a saúde e a vida dos beneficiários de Berlândia e região com descredenciamento. Se tem a previsão do IPSEG de construir algum hospital regional, que seria o ideal, um hospital regional do IPSEG. E qual seria o plano a curto e médio prazo para a situação de Berlândia e região e para o Estado como um todo? Então, só para resumir, deixar aqui publicamente o meu apoiamento, a minha cobrança, Beatriz Serqueira, deputada Beatriz Serqueira, a audiência pública é muito importante, sim, porque ela serve como instrumento de provocação ao governo. Então, a gente espera que ele possa nos ouvir, ouvir aqui os servidores e que possa dar uma solução. Não simplesmente apresentar justificativas, pretextos jurídicos, burocráticos, administrativos, mas que realmente haja com vontade, com determinação e que possa dar um bom atendimento, correr atrás realmente da solução e que possa renovar o credenciamento junto à Santa Marta e não só isso, ampliar essa rede de atendimento. A gente sabe que existe um vazio enorme de atendimento no Estado em todas as áreas e a gente não pode admitir que os servidores passam essa dificuldade, para mim, uma crueldade enorme na hora de procurar ali um atendimento médico, um atendimento à saúde. Então, é só deixar aqui o meu apoiamento a vocês, não só nessa pauta, minha cobrança, mas em todas as outras que tramitam aqui na Casa de agora e as do futuro também. Parabéns a vocês que vieram de tão longe aqui defender o seu direito. Obrigado. Com a palavra o deputado João Júnior. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Leone de Bolsa, que é presidente dessa comissão e que assinou de forma tão direta essa convocação para essa audiência, junto com a nossa querida deputada Beatriz Serqueira. É igual o nosso querido deputado Elismar Prado citou. A audiência pública era muito importante porque o governo vem aqui e ouça as demandas de todos os usuários que aqui estão. Isso é muito importante, eu tenho certeza que a gente vai conseguir aqui hoje encaminhamentos para a solução desse problema que não é um problema só de vocês, é um problema nosso, dos deputados, que precisa representar bem a máquina pública e representada pelos servidores públicos. Então, a IPCENG hoje é também parte hoje dos deputados que aqui estão nessa comissão em toda a Assembleia Legislativa. Senhor presidente André, muito obrigado pela presença, eu tenho certeza, repetindo aqui, que você vai sair aqui com encaminhamentos importantes e eu quero trazer alguns encaminhamentos, mas te dizer que eu recebi no meu gabinete também a Elaine, que está aqui, a Rosângelo, o Maílson, e no decorrer do nosso dia a dia, a gente tem recebido muitas reclamações com a falta de atendimento no Hospital Santa Marta. É por comodismo, será? É porque o Santa Marta é o melhor hospital de Berlândia? Não, não é isso. É porque o Berlândia hoje é uma região central, é uma região que abriga diversas cidades e mais. Como já foi dito, são mais de 50 mil usuários. Então, o Hospital Santa Marta é um hospital aconchegante, que atende bem, atende de forma mais ágil. Eu tenho certeza que ele é um hospital que cumpre os requisitos, pelo menos, de atendimento do que estabelece aos nossos consumidores. Eu mesmo tenho, como testemunha, citei para as meninas que vieram no meu gabinete, que meus dois, meu terceiro, meu segundo e terceiro filho, nasceram no Santa Marta por opção, porque é um hospital bom, um hospital que atende. Então, a gente precisa realmente entregar isso para os nossos servidores. Agora, a gente também tem que destacar o bom momento, ou o melhor momento de outros tempos, do IPCEN, que foi muito bem dito aqui para o nosso presidente, Leonid Bolsa, e é uma luta também do próprio Leonid, na nossa região, como do nosso querido, saudoso deputado Luiz Humberto Carneiro, que eu me lembro também, deputado, que os hospitais não queriam credenciar, as clínicas não queriam credenciar com o IPCEN, pelo teto baixo, pelo pagamento, pela falta de pagamento. Então, hoje, pelo menos, os hospitais estão querendo credenciar com o IPCEN, que nós precisamos aproveitar, André, esses momentos de saúde financeira, esses momentos que o IPCEN hoje tem cumprido com o seu dever. Então, o que eu queria aqui hoje é que a gente preste bastante atenção. Eu fui um secretário municipal em Uberlândia, então, eu fiz parte do Executivo, eu sei exatamente o que é não cumprir a legislação, eu sei exatamente o que é contratar com alguém que não esteja cumprindo com as normas legais, que é as normas da administração pública. Eu sei exatamente o que é isso, presidente. Porém, nós temos que entender também que esse é um serviço contínuo, é um serviço essencial e um serviço emergencial. Então, eu tenho a convicção que nós temos dentro do governo pessoas capacitadas, qualificadas, para fazer uma grande justificativa para que a gente consiga fazer a renovação contratual para a gente renovar o contrato com o nosso Hospital Santa Marta, porque, devido à grande demanda que tem na cidade de Uberlândia, a partir do momento que houve o fechamento do atendimento, nós podemos perceber também um estrangulamento na rede municipal de atendimento lá na cidade, o que está causando um caos ainda maior no sistema de saúde Uberlândia. Então, nós precisamos ter essa noção que eu tenho certeza também que o governo não descredenciou por bel prazer, porque estava credenciado, o trabalho estava sendo prestado e o serviço estava sendo pago devidamente. Então, nós precisamos trazer essa sensibilidade e juntar as forças nas questões jurídicas para a gente fazer uma grande justificativa. Não tem nada que supere uma boa justificativa dentro da administração pública. Então, uma boa justificativa, ainda mais em casos como esse, que envolve saúde pública, o órgão tem interesse, os usuários têm interesse e a instituição e o hospital têm interesse, então, nós precisamos, juntos, unir forças, fazer uma justificativa. E, claro, se for necessário, chame o Ministério Público, eu tenho certeza que será favorável a isso, porque, realmente, é de extrema importância esse atendimento, a volta desse atendimento ao Hospital Santa Marta. Nós estamos aqui para ajudar a solucionar qualquer questão, para chamar o Ministério Público, a gente fazer alguma questão que envolva a cidade de Uberlândia e toda a regional de Uberlândia, para que a gente resolva definitivamente essa questão. Então, saia daqui sabendo que o IPC em Gorge faz uma boa gestão, a gente tem que admitir isso, cumprimentar o nosso governador Romeu Zema, mas também, aqui hoje, a gente está buscando uma solução, e eu tenho certeza que a gente vai sair aqui com esse encaminhamento, unindo forças, independente de questões políticas. Boa tarde e vamos juntos. Muito bem. Pela ordem, presidente. A palavra, pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Eu gostaria, antes de ouvirmos os convidados e convidadas, que nós pudéssemos dedicar um minuto de luto. Nós perdemos, na noite passada, três colegas da rede estadual que morreram em um acidente, na BR, ali em Juiz de Fora. E eu queria convidar todas as pessoas para nós demonstrarmos empatia e nosso abraço aos familiares, aos amigos, à comunidade escolar das duas escolas estaduais, como forma de homenagem aos colegas da rede estadual. É Adrilei Cunha, Roberto Costa e o João Fernandes. São professores da rede estadual que faleceram em um acidente na BR-267, em Juiz de Fora, um acidente que aconteceu na noite desta terça-feira. Então, eu queria, presidente, que nós pudéssemos dedicar um minuto de silêncio, de luto, que todos nós, da educação, estamos no dia de hoje. Obrigada. 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 Passa a palavra, nesse momento, para o senhor André Luiz Moreira dos Anjos, presidente do IPSENG. Boa tarde a todas e a todos presentes. Cumprimento os membros da mesa em nome do deputado, presidente da comissão, doutor Leonidio. E eu trouxe uma apresentação, solicito que seja disponibilizada, por favor. Sim. Para esclarecer a situação da assinatura, da não assinatura do contrato com Santa Marta. Bom, é importante deixar claro que o IPSENG, ele disponibilizou um edital no final de 2023, um edital que previa a renovação dos contratos que estavam em vigor. Ou seja, já respondendo o deputado, nós previmos, sim, Uberlândia no edital de 2023. E é por esse motivo que nós identificamos a situação de irregularidade do hospital. Então, fazendo um histórico, nós identificamos, em 2019, através de um edital, que o IPSENG demonstrou interesse em credenciar hospitais da rede em Uberlândia, que, especificamente, o Hospital Santa Marta, já naquela época, não disponibilizava a documentação exigida do INSS, demonstrando ter uma dívida com o Instituto, e, nesse sentido, não respeitando uma exigência legal da 8666, que era a lei que estava em vigor na época, de disponibilidade fiscal para assinar com a administração pública. Naquele momento, o município de Uberlândia não disponibilizava de rede. Tinha uma restrição muito grande na rede assistencial do Instituto. E existe, na legislação estadual, o decreto 44.405, que prevê, no seu artigo 2º, parágrafo 2º, que, no caso de inexistência de assistência ou insuficiência da assistência, o Conselho do IPSENG poderá autorizar a assinatura excepcional de um contrato que não disponibiliza toda a documentação necessária. Ou seja, naquele momento que realmente não havia hospitais na rede que atendessem com presteias e suficiência não só o município de Uberlândia, mas toda a região do Triângulo do Norte, o presidente, na época, submeteu ao Conselho Deliberativo e foi aprovada a assinatura do contrato em março de 2020 com o Hospital Santa Marta, na condição do hospital regularizar a situação fiscal com o INSS. Lembrando, gente, que essa documentação significa que o hospital não consegue pagar para os seus profissionais o valor relativo à contribuição previdenciária. Lembrando também que, quando a administração pública assina um contrato com um prestador que não consegue cumprir com essa obrigação legal, a administração pública se torna conivente e assume a responsabilidade por aqueles profissionais. Então, foi assinado em situação excepcional dada a realidade do município com o objetivo de garantir a assistência para o município e a região do Triângulo do Norte. Entretanto, quando o contrato venceu e o hospital sabia que o contrato vencia em fevereiro, quando o contrato venceu, nós começamos, aliás, antes disso, mas, quando o contrato venceu, o hospital nos procurou para informar da impossibilidade de assinatura do contrato, que eles tinham interesse, e o IPSENG já tinha provado o interesse, tanto que publicou o edital de renovação do contrato, eles demonstraram interesse, só que solicitaram mais uma vez a excepcionalidade. lembrando que a excepcionalidade já tinha durado quatro anos. Aqui, para deixar claro quais são as normas que exigem do IPSENG, não é uma opção da administração pública, todo órgão público deve respeitar essas normas. É a Lei 8666, artigo 27, sob essa lei que o edital foi publicado, o Decreto 44.405, que regulamenta o credenciamento no Instituto de Previdência, e o Decreto 42.897. Todas essas normas exigem do IPSENG que ele verifique a regularidade com o INSS. Documento esse que não está disponível em nome do Hospital Santa Marta. Aqui, nós procuramos identificar qual é a produção do Hospital Santa Marta para que a gente conseguisse fazer essa análise porque o decreto que foi utilizado em 2019 para autorizar de forma excepcional essa contratação, ele fala que numa situação de inexistência ou insuficiência, nós poderíamos submeter mais uma vez ao CODEI essa autorização. Entretanto, quando nós analisamos a produção assistencial do Hospital Santa Marta na realidade de 2024, nós identificamos que todas as especialidades e toda a assistência ofertada pelo Santa Marta pode ser acessada nos serviços que já existem em Uberland. O Santa Marta, por exemplo, tem um teto de 750 mil reais por mês. Ele executa algo em torno de 650 mil reais por mês. Os outros dois hospitais, que é uma maternidade e um hospital de alta complexidade, eles têm juntos 2 milhões e 600 mil reais de teto por mês. então, hoje, nós não temos desassistência em Uberlândia. O que nós temos, sim, é essa necessidade de ter o Santa Marta, e nós confirmamos isso, é interesse do IPSENG manter esse credenciamento, mas, do ponto de vista de rede, nós temos rede suficiente, não só para Uberlândia, mas para a região, porque o IPSENG, sempre que faz o edital, ele não faz o edital para um ou outro município, ele faz o edital para a região. E nós temos hospitais na região que conseguem conter aquele paciente que, eventualmente, iria para Uberlândia para, num contexto de necessidade, ter toda a sua assistência lá em Uberlândia, eventualmente, ele não teria nem que se deslocar do município de origem, porque nós temos hospitais na região Triângulo do Norte. Aqui, alguns exemplos de opções. Nós temos o Hospital Maternidade Santa Clara, o Hospital Santa Genoveva, que oferecem as mesmas assistências, com teto superior ao do Santa Marta. Novamente, juntos, esses dois hospitais possuem R$ 2,6 milhões de teto. E o Santa Marta hoje executa uma média de... Hoje não, até fevereiro, uma média de R$ 650 mil. E, além disso, lembrando que parte considerável das consultas executadas no Santa Marta são consultas eletivas. Essas consultas podem ser executadas em cerca de 52 clínicas e laboratórios que oferecem esse serviço Felipe Seng. Então, hoje, nós temos uma dificuldade de justificar outra excepcionalidade. Porque, para ter excepcionalidade, eu tenho que fazer uma nota técnica falando, olha, não tem rede. Por esse motivo, eu preciso garantir essa excepcionalidade. Qual é a segurança que nós temos do ponto de vista técnico de produzir uma rede em que os números da nota técnica vão nos informar que, a princípio, existe rede em Uberlândia. Lembrando que nós não tivemos nenhum impacto ainda verificado no faturamento desses hospitais. Nós acompanhamos isso rotineiramente e, a princípio, essa demanda que estava direcionada para o Santa Marta vem sendo redirecionada para os hospitais da rede. Não só de Uberlândia, especificamente, mas também da região. Aqui, nós trazemos outra informação interessante, que é essa observação em relação à produção assistencial do município e da região de Uberlândia e Triângulo do Norte. Nós fizemos um exercício que foi verificar qual é a produção assistencial por região do Ipseng, especificamente do Ipseng, e verificamos que, claro, dado a característica da tabela de Uberlândia, nós temos na Triângulo do Norte uma produção de, em média, 2,6 consultas por beneficiário ano. Ou seja, todo ano, a região do Triângulo do Norte produz, em média, 2,6 consultas por beneficiário. Quando nós utilizamos esse parâmetro para o resto quando nós utilizamos esse mesmo parâmetro para o resto das regiões do Estado, a produção é assustadoramente inferior. O que demonstra para nós que, comparativamente, a rede da Triângulo do Norte, ou seja, a macro de sede Uberlândia, é a nossa melhor região, que é mais uma informação que compromete a nota técnica que, eventualmente, subsidiaria uma contratação excepcional. Como eu vou contratar excepcionalmente um hospital que está em uma região que é a melhor assistida no Estado de Minas Gerais para o Lipseng? Fizemos essa observação também no caso da internação. E, no caso da internação, nós observamos que na Triângulo do Norte são nove internações para cada cem beneficiários. Quando nós comparamos esse parâmetro com o resto do Estado, mesmo regiões que se encontram bem providas de serviço de saúde, que é o caso da região centro e da região sudeste, nós não conseguimos a produção assistencial que tem na Triângulo do Norte. A Triângulo do Norte produz nove internações para cada cem beneficiários, sendo que a macro centro, que é onde tem nosso hospital, não consegue produzir sete internações para cada cem beneficiários. Então, nós trouxemos essas informações para subsidiar a audiência pública no sentido de entender quais são as restrições técnicas e, principalmente, legislativas do Ipseng. O Ipseng não credenciou com o Santa Marta, não é porque ele não quis, ele publicou o edital, eu, particularmente, fiz duas reuniões sobre a situação do Santa Marta, fiz N sugestões, solicitei, inclusive, pessoalmente, para a gestão do hospital, que, havendo possibilidade, pedisse uma decisão judicial que nos permitisse fazer essa assinatura de contrato, porque nós entendemos a necessidade e como que manter a assistência no mesmo serviço que os pacientes já estavam acostumados a acessar é importante para o nosso beneficiário, mas, do ponto de vista técnico e, principalmente, jurídico, nós demonstramos a impossibilidade de assumir essa responsabilidade. O IPSENG não pode assumir a responsabilidade de um prestador que não tem conseguido arcar com as suas obrigações previdenciárias. Isso gera, não só para o instituto, como a administração pública, mas, principalmente, para mim, pessoalmente, uma responsabilidade que eu não posso levar para o resto da minha vida. Assinar um contrato com um prestador que não tenha documentação exigida por lei e que, na região, não apresenta aquela necessidade que está colocada em decreto gera para a gente uma responsabilidade que a gente não consegue assumir nesse momento. Enfim, respondendo a algumas questões que foram levantadas, o IPSENG regulamenta todo o processo de finalização de contrato. Então, toda vez que um prestador que seja hospitalar encerra o seu vínculo com o IPSENG, nós temos um procedimento de desospitalização e ele fica internado enquanto houver necessidade assistencial, ele recebe esse recurso, o IPSENG aceita o faturamento e paga como indenização e os prestadores têm esse conhecimento, então, não há necessidade nenhuma de tirar o paciente dentro do hospital e não recebemos, nem na nossa unidade regional, nem na nossa unidade central, reclamação de pacientes que teriam sido retirados do hospital. Então, havendo essa realidade, eu peço que se apresentem para mim, para que a gente possa auditar esse processo. Os hospitais têm conhecimento disso e os atendimentos eletivos, eles sim são redirecionados, uma vez que o hospital, a partir de 1º de março, não tem mais contrato assinado com o IPSENG. Então, realmente, o paciente eletivo ele é redirecionado, o paciente de pronto-socorro ele é direcionado para os dois outros hospitais do município, mas o paciente internado ou ele tem alta ou ele tem alta, não tem outra opção, ele não pode ser retirado do hospital. E, mais uma vez, não recebemos nem do hospital, nem de beneficiários do IPSENG, denúncias em relação à retirada forçada de dentro do Hospital Santa Marta. Me coloco à disposição para, eventualmente, tirar mais dúvidas. Qual a palavra? Claudete. Mas eu acho que nós temos primeiro que dar as pessoas, depois que abre para as perguntas. Com a palavra Geraldo Antônio Henrique da Conceição, presidente do Conselho de Beneficiários do IPSENG. Senhor deputado Leonidio, deputada Beatriz, presidente André, colegas sindicalistas, colegas servidores, mais uma vez, estamos aqui para debater a questão do IPSENG. É uma situação que nos dá orgulho de estar fazendo a defesa de uma instituição que, para nós, tem uma importância ímpar. e aí eu não poderia deixar de colocar que algumas questões que foram colocadas aqui na mesa, inclusive pelos deputados, da luta que foi feita, construída pela nossa colega Elaine, há muitos anos, que eu a conheço, e que vem travando essa luta de melhoras para que a região de Uberlândia e todas aquelas cidades do Triângulo pudesse mudar a sua realidade, que, como diz o deputado Leonidio, passou alguns anos com dificuldades e que nós acompanhamos. até ali o credenciamento do Hospital Madrecó, depois perdemos o Hospital Madrecó e a luta continuou até que hoje nós estamos com esse problema aí do credenciamento do Hospital Santa Marta e o presidente do Ipseng colocou o que ele já tinha colocado para nós quando a colega Elaine nos acionou dizendo que dizendo para o Conselho de Beneficiário que Uberlândia estava prestes a perder o credenciamento do Hospital Santa Marta. Aí nós fomos atrás da presidência do Ipseng e tudo isso que o André narrou aí foi o que ele colocou para o Conselho de Beneficiário. Mas eu considero importante essa luta dos deputados e aqui a gente não pode esquecer da luta da companheira deputada Beatriz que tem feito uma luta árdua pelo fortalecimento do Ipseng em todas as partes do Estado e principalmente averiguando aqui na região metropolitana como estão as dificuldades que nós temos passado. E essas dificuldades que nós temos passado no Ipseng, no meu entendimento, elas têm algumas razões que precisam ser vencidas, que, uma delas são as questões de recursos. O Ipseng sempre apresenta questões orçamentárias que não são suficientes para o atendimento robusto de quase 900 usuários, 900 mil usuários em todo o Estado de Minas Gerais. isso representa quase que 5% da população do nosso Estado que deixa de ser atendido pelo SUS e é atendido por um plano de saúde que precisa ter uma atenção maior do Estado do governo para que esses servidores tenham tranquilidade, possam desempenhar seus trabalhos no Estado sabendo que se tiver algum problema de saúde eles terão um plano de saúde para cuidar deles. Só que isso não está acontecendo no seu todo. Nós estamos tendo dificuldades de atendimento do Ipseng neste momento em praticamente todas as regiões do Estado. Não só pelo fato de estarmos com a pandemia de dengue onde os hospitais e as UPAs estão lotados, mas antes mesmo dessa epidemia de dengue nós já temos e tínhamos dificuldades de atendimento em praticamente quase todas as regiões do Estado. ali o presidente do Ipseng apresentou algumas regiões que estão com a faixa vermelha e realmente estas são as piores. E hoje na região metropolitana de Belo Horizonte nós também temos dificuldades em virtude da situação que ainda se encontra o hospital da Gajip que é o hospital da Previdência. Mas uma outra questão que eu gostaria de colocar e que a gente que está no Conselho de Beneficiário observa de perto é que esse problema de arrecadação esse problema financeiro que é colocado para a gente que são as dificuldades do Ipseng ele passa muito senhores deputados pelo congelamento de salários dos servidores públicos do Estado principalmente no Poder Executivo. Haja vista que nós ficamos uma grande parte dos servidores de 2013 a 2022 apenas com 10,6 de reajuste. Os nossos aposentados com a dificuldade enorme porque o servidor da ativa ainda tem o auxílio os aposentados nem o auxílio eles podem contar. então esse congelamento ele traz problemas para as finanças do Ipseng e traz dificuldades para praticamente todos os servidores do Poder Executivo. Então uma das coisas que a gente gostaria de colocar e eu tenho certeza que os senhores deputados sabem disso é que nós não podemos mais daqui para frente admitirmos que não haja reajuste salarial anual no Poder Executivo porque os demais poderes que têm seus reajustes todo ano eles usam pouco o Ipseng porque os seus salários permitem que eles possam ter outros planos e outros poderes até têm outros planos já engajados nas suas carreiras. mas a dificuldade está toda em nós servidores do Poder Executivo. Então nós precisamos ter uma atenção maior dessa casa com relação a isso. Sem reajuste salarial nós não temos como acompanhar essa grande demanda de despesa que são as despesas médicos hospitalares que tem o Ipseng que tem o plano de saúde Ipseng que infelizmente todo ano nós temos o problema sério que é colocado para nós agora quem está colocando o problema é o André mas os anteriores presidentes do Ipseng sempre nos colocaram que o problema orçamentário do Ipseng nos últimos anos vem trazendo consequências danosas para o nosso atendimento médico hospitalar em todo o estado. e aí eu gostaria de colocar para os senhores deputados nós temos dificuldades hoje de fazer uma consulta de fazer um exame seja ele clínico laboratorial ou exame de imagem porque a tabela que o Ipseng oferece hoje aos seus prestadores é uma tabela muito baixa principalmente quando se refere a consultas hoje o Ipseng eu acho que paga mais ou menos em torno de 50 e poucos reais por uma consulta a um médico e além de tudo ainda tem os impostos que são pagos então é uma situação difícil que ela requer uma observação bastante carinhosa desses deputados aqui na assembleia para com nós servidores públicos do poder executivo e por último eu gostaria de colocar uma ideia que a gente já tem debatido com a Beatriz que sempre está presente com a gente em quase todas as nossas lutas a questão das emendas deputada eu vejo já até conversei com ex-deputados federais são do estado e a possibilidade de ter também além desse projeto que virá do Ipseng para a assembleia legislativa uma alternativa dos deputados federais e estaduais encaminhar uma possibilidade de encaminhar emendas para o Ipseng sei que não vai resolver o problema mas pode ajudar nessa questão financeira que nós atravessamos e com relação a situação de Uberlândia a gente solicita ao presidente André que possa fazer o que for possível para que retorne o hospital Santa Marta mesmo sabendo que os outros dois hospitais tem uma demanda maior de atendimento mas como Uberlândia é um centro a segunda maior cidade do estado de Minas Gerais e um centro médico hospitalar ali da região do Triângulo onde as demandas da alta complexidade vai toda para Uberlândia aliás quase toda porque hoje Ituiutaba também tem um hospital de alta complexidade é fundamental que tenha mais esse hospital atendendo aos nossos usuários ok? Muito obrigado Nossa querida Elaine Cristina Ribeiro diretora dirigente do sindicato um dos trabalhadores em educação de Minas Gerais Sindicato Boa tarde a todos e todas nós ficamos muito exonjeados dessa audiência a deputada Beatriz juntamente com o deputado Leonidio está fazendo um requerimento em cima do nosso apelo de socorro porque nós estamos em uma região muito importante como foi falado aqui ficamos muito satisfeitos do presidente do Ipseng falar que a nossa região é a melhor atendida mas isso não é fruto da eficiência do Ipseng não isso é fruto das nossas reivindicações da nossa luta que começou lá em 2009 com a deputada Beatriz Serqueira enquanto dirigente do Sindicato que nós credenciamos o primeiro hospital que foi o hospital Madreco depois de mais de 30 anos de luta que a professora Neuza perdeu uma amiga e jurou que ela iria lutar por isso fazer uma homenagem que a nossa companheira Neuza que não pôde estar aqui que está doente também com dengue ironicamente com dengue então nós sabemos da luta e a Beatriz conhece desde o início o Leonid que está lá que a gente sempre bate na porta dele para poder estar resolvendo eu quero fazer um breve histórico aqui só para a gente resgatar o que a gente está falando 2009 foi credenciado Madreco nos atendeu por sete anos aí então Madreco interrompeu o contrato nós ficamos órfãos aí e tudo mais e na época o governador da época nos concedeu o Santa Catarina e o Santa Catarina foi entre atendimentos e não atendimentos liminares e liminares não atendeu fechou por problemas sanitários e nós ficamos sem atendimento nenhum durante três anos em 2017 no governo Pimentel foi que nós conseguimos o primeiro atendimento nós conseguimos que o MC atendesse duas especialidades só na época aí nós começamos com duas especialidades e foi ampliando a rede e o MC foi descredenciado no final do ano passado ele não pôde atender mais não renovou também o contrato e nós continuamos nessa luta em 2020 5 do 3 de 2020 foi que nós conseguimos credenciar o hospital Santa Marta tem quatro anos que ele estava conosco é um hospital que a gente presidente a gente vem aqui graças a Deus não é para falar mal do Ipseng é para elogiar que nós queremos o convênio que o convênio é nosso os nossos cartazes estão aí o Ipseng é nosso nós lutamos pela eficiência pela qualidade ficamos desonjeados quando nossa região está bem atendida e tudo mais mas é fruto da nossa luta e quando foi este ano no dia 26 de 2024 Uberlândia decreta uma situação de emergência de calamidade da dengue e nós tivemos a primeira morte em Uberlândia no caso de dengue lá foi no dia 26 de fevereiro o hospital venceria o contrato no dia 29 de fevereiro olha em que situação que nós perdemos o atendimento de um hospital 29 do 2 o hospital deixa de atender e havia dado alta aos pacientes no dia 27 isso nós estivemos lá dentro do hospital Santa Marta e o então administrador da época falou que estava dando alta para todo mundo que eles não poderiam continuar o atendimento lá porque venceu o contrato esses dados a fonte dele é o diário de Uberlândia do dia 19 no dia 19 agora última publicação do diário de Uberlândia está confirmado em Uberlândia quatro óbitos pela dengue mais nove em investigação nós temos sete mil e dois casos confirmados de dengue lá em Uberlândia mais sete mil e trinta e nove suspeitos de chikungunha nós temos 421 casos confirmados e 424 suspeitos e uma morte confirmada e mais um suspeito também de chikungunha o zika vírus nós não temos ele na região nós não temos confirmação não tem nenhuma morte por zika vírus em Minas Gerais a situação não é diferente o governador também decretou uma situação de emergência em Minas Gerais em Minas Gerais toda está afetada pela dengue e são 242 mil casos em Minas Gerais confirmados e 629 mil suspeitos 100 pessoas em Minas Gerais perderam a vida já com a dengue 38,2 mil casos de chikungunha confirmados em Minas Gerais 58 mil em investigação 20 óbitos suspeitos de chikungunha olha os dados nós estamos falando de descredenciamento de um hospital só para analisar o zika vírus foi registrado oficialmente 14 registros oficiais em Minas Gerais e 141 suspeitos nenhuma morte também no estado de chico de zika vírus bom aí nós temos dentro dessa perspectiva o que está nos afetando nós estamos no meio de uma calamidade sanitária da dengue no estado e no município de Uberlândia decretado oficialmente nós temos um hospital que atende e fatura 650 mil como diz o nosso presidente do Ipseng mas que nos é muito caro porque nós temos mais dois hospitais que com essa demanda estão todos lotados então nós já perdemos um hospital que era o MC nós temos ciência que é necessário a ampliação de todos os serviços pasmem vocês que um exame de colonoscopia endoscopia que não é um exame muito criterioso nem difícil de conseguir nós estamos há mais de um ano em Uberlândia sem fazer esse exame aquele monte de clínica que nós temos e vários pedidos ao Ipseng para credenciamento inclusive o Santa Marta se dispôs a fazer um contrato sobre isso mas barrou também toda a estrutura então a crise sanitária ela está instalada em Uberlândia desde o dia 26 que é a primeira morte e esse decreto do prefeito ele vai ter vigência de 180 dias seis meses podendo ser renovado por mais seis meses então um ano se ele pode ter a vigência dessa crise sanitária e o nosso apelo nós não estamos aqui para defender o Hospital Santa Marta ele que se defende sozinho nós temos os advogados que estão presentes na reunião nós temos o atendimento de qualidade que ele tem prestado para justificar o seu atendimento e a sua importância mas nós estamos aqui para defender os nossos usuários para onde nós iremos como que nós iremos nos comportar na hora que a gente precisar do atendimento do IPSENG e os outros dois estiverem lotados porque como foi dito aqui por todos os companheiros e companheiras o nosso hospital ele é referência no estado gente não vem gente só da região de Araguari de Ituiutaba não lá às vezes chega atendimento de outras regiões mais longe do que isso vem gente já tivemos casos de pessoas que pediram atendimento para interceder por eles de juiz de fora dessas cidades bem mais distantes mas que encontrou lá um atendimento melhor no caso quando nós tínhamos o MC que era alta complexidade mesmo muito bem equipada e que vinha gente de vários lugares e alugava a casa lá perto do MC para ficar acompanhando os doentes que estavam internados lá por meses então é um lugar de referência sim o Berlândia um polo de referência isso justifica sim que lá é o melhor atendimento do Ipseng porque a reivindicação nossa lá é muito incisiva em cima disso e a Beatriz está aqui de prova a Denise que a gente sempre que tem algum problema a gente vai atrás do Leonid vai atrás de todo mundo porque nós pagamos por isso o Ipseng não nos é dado como disse o Geraldo nós pagamos por isso então só para finalizar aqui o atendimento eletivo do hospital ele também foi interrompido com o que não aconteceu no MC no MC nós temos vários médicos credenciados que continuaram atendendo no hospital através do atendimento eletivo lá no Santa Marta tudo foi descredenciado nós não temos mais nada nós concordamos com o deputado Leonid quando ele fala assim que o Ipseng teve grandes avanços lá na região de Uberlândia e do Triângulo Mineiro teve gente mas o que eu falei a nossa luta ela vem desde que existe o Sindhute há 46 anos de Sindhute a nossa luta por atendimento porque nós sempre fomos órfãos a gente contribuía e quem tinha atendimento era somente a capital quando a gente precisava tinha que vir de ônibus o ônibus é 12 horas de viagem até aqui se a pessoa tem um problema de coluna ela já chega aqui torta gente porque não tem lógica a pessoa viajar 12 horas e chegar aqui em uma condição boa para ser atendida então nós sabemos o que nós estamos falando e a questão dos valores pagos ao Ipseng gente a conta é muito fácil de ser feita a educação ela está desde o início do governo Zema sem reajuste salarial sem receber piso nós tivemos os míseros 10% como foi bem lembrado pelo Geraldo aqui de reajuste nós pagamos porcentagem do nosso salário e a porcentagem é 3.2 você tira 3.2 de 2 mil reais que muitos dos nossos professores ganham um líquido isso 2 mil reais não é muita coisa agora outros setores tem lutas também que se desenvolveram mais do que a nossa e eles pagam mais e tem até o Ipsm que é outro convênio para cobrir as suas demandas assim como a polícia militar e tudo mais tem outros mecanismos de acesso e não só fica com o Ipseng igual nós temos então a falta de dinheiro do Ipseng ela vem muito dos baixos salários que são pagos à educação do estado de Minas Gerais sem reajuste sem nada ele também vai se descapitalizar já estou encerrando aqui deputado então nós temos nós temos aqui o maior orgulho de estar em uma mesa composta pelos deputados que estão aqui que passaram por aqui que tem compromisso com o nosso público com os trabalhadores e trabalhadoras em educação porque serão eles os afetados e o nosso apelo tanto para o hospital como para o Ipseng para os deputados e o público aqui presente que eu quero cumprimentar na pessoa da dona Zenayt que tem mais de 70 e poucos anos e está aqui na luta conosco ela é lá de Uberlândia e toda caravana ela está aqui conosco ajudando então a gente tem essa reivindicação da continuidade do atendimento pelo menos até que se resolva a parte burocrática mas que espere passar essa crise sanitária de Uberlândia espere passar esses 180 dias um ano que a gente não sabe quanto tempo vai arrastar isso aí mas que para nós lá está muito grave Uberlândia é uma cidade que está próxima de um milhão de habitantes nós não estamos falando de qualquer cidade não às vezes as pessoas que estão aqui elas não sabem a dimensão que é Uberlândia então nós estamos falando uma cidade polo porque às vezes falam Uberlândia lá no interior mas é uma baita cidade do interior e a qualidade dos nossos hospitais lá realmente ela se deve ao trabalho de reivindicação de luta de todos nós que estamos aqui agradecer todo mundo da caravana que está aqui nós estamos com 18 pessoas de Uberlândia e região aqui hoje que veem a importância do nosso IPSENG e que é a continuidade do atendimento devido a esse momento muito grave de crise de DEM de emergencial de DENG tanto no estado como no município muito obrigada o deputado com a palavra senhora Rosângela de Alecrim coordenadora da subsédia do Sindicato Uberlândia boa tarde a todos a todas cumprimento a mesa aqui na pessoa da Beatriz e do Leonid Bolsas e parabenizar todos que vieram com a gente após uma viagem de quase 12 horas estão aqui presentes firmes aqui com a luta conosco quero aqui também parabenizar a nossa coordenadora geral de Minas aqui do Sindicato está aqui presente dando uma força também a nossa luta lá de Uberlândia na questão da saúde não vou aqui colocar todo o histórico que já foi feito aqui mas quero aqui só ressaltar o nome da Neuza tá Elaine que ela dentro desse processo ela é conhecida como a professora da luta do IPSENG tá ela desde muito não é a luta só do credenciamento do hospital dos hospitais a nossa luta começou antigamente bem lá atrás pela construção de um hospital do IPSENG na região essa foi a nossa luta e foi a luta dela só que não foi possível o que nós conseguimos foi o credenciamento dos hospitais aí vem o histórico então vou me ater aqui que quando o presidente coloca aí pra gente aqueles dados técnicos nós ficamos muito felizes da nossa região estar sendo bem atendida me assusta por quê? porque lá espera nos dois hospitais Santa Clara e Santa Genoveva é em torno de 10 12 horas com criança pequena tá certo? isso atendimento clínico e atendimento pediátrico isso é atendimento de qualidade pra nós imagina os outros setores que estão ali que estão abaixo de nós será que nós estamos contribuindo para nós termos atendimento mínimo? nós estamos contribuindo para nós termos atendimento máximo de qualidade o atendimento que nós tínhamos dentro do MC era um atendimento de qualidade e que ele não foi atendido já nos outros dois hospitais credenciados e nem mesmo pelo Santa Marta mas tínhamos sim uma qualidade de atendimento sim no Santa Marta porque nós saímos de uma espera de 10 12 8 horas para uma espera de meia uma hora no atendimento eu fui atendida assim eu sou prova disso sim eu fui para o Santa Genoveva fiquei lá esperei duas horas não fui atendida fui para o Santa Clara tem tanto de gente aqui para ser atendida só após cheguei no Santa Marta em uma hora eu fui atendida e tive o diagnóstico e fui medicada e fui para casa certo é isso que nós estamos falando nós não estamos falando de uma questão técnica e sim de um atendimento de qualidade não posso deixar de ressaltar aqui gente se é um atendimento de qualidade nós enfrentamos as cotas o que é cota é eu querer um atendimento para hoje e eu ser atendida daqui dois meses até três meses isso é um atendimento de qualidade isso é preocupante a visão que se tem do serviço público que é oferecido para nós que é o atendimento do Ipseng então se o atendimento de Uberlândia está de qualidade eu estou assustada com o atendimento nas outras regiões se nós estamos esperando um atendimento ginecológico dois meses qual que é o atendimento de quanto tempo está sendo nessas outras regiões poderia me falar ou poderia tem esses dados atendimento de qualidade onde nós não temos exames de endoscopia e colonostopia não sei se eu falei o nome correto mas é isso nós não temos esse exame estamos começando com a conversa com a menina que é coordenadora lá para tentar fechar o convênio com Santa Marta e tudo foi por água abaixo é isso que estamos discutindo para mim vir cá me mostrar a questão técnica para o governo isso é interessante para nós que queremos atendimento nós queremos ser atendidos sim não ir lá para o dia primeiro de cada mês ficarmos lá de seis horas da manhã às seis horas da tarde tentando uma marcação de exame uma marcação de consulta e chegar no fim do dia e falar não não temos mais vaga mas se você quiser uma consulta isso acontece vem aqui que a gente entra num acordo sabe qual é o acordo não é gente vocês sabem qual que é não é então é isso que nós estamos discutindo nós não vamos encontrar aqui gente uma denúncia de uma pessoa que estava lá internada ela foi medicada ela não vai ver aqui se ela estava assim ela saiu do hospital falou olha não tem outra solução para você você tem que ir embora para casa ela foi embora para casa a pessoa que estava sendo atendida lá com as consultas eletivas na questão da oncologia dos médicos vou citar a oncologia aqui que chegou o médico chegou para ela olha a partir do dia primeiro eu não posso mais te atender você tem que procurar outro médico outro hospital para você isso é qualidade eu estou levantando essas questões porque isso não foi colocado aqui e isso é o que o pessoal é o que o nosso usuário está pedindo e está falando além do que muitos de nós até mesmo antes da epidemia muitos deles estão procurando sim a rede pública lá em Uberlândia para ser atendida principalmente quando é a questão de urgência e emergência numa questão ginecológica na questão lá do gastro gastro em tecnologista na questão do usuário que nós não temos lá que é atendimento do idoso que é o fala o nome geriatra que nós não temos atendimento nós estamos ficando velhos nós estamos ficando idosos e nós não vamos ter atendimento gente e aí e aí é essa resposta que vamos ter pagamos a vida inteira não sei se entra aqui mas vamos pagar a vida inteira o pessoal que é contratado as ASBs paga a vida inteira a assistência médica do PSENG quando elas se aposentam elas têm que aposentar elas perdem gente o que é isso que tratamento que é esse a vida inteira elas pagaram todo contratado paga e na aposentadoria são largadas de lado então gente temos que enfrentarmos sim uma discussão séria não só com dados técnicos e sim uma discussão séria e saber o que que o governo quer com o que está acontecendo com todos esses descredenciamentos hospitalares e descredenciamentos de clínicas sim que o pessoal não quer se credenciar pela defasagem da tabela e chega a falar para a gente que a consulta médica e o a questão do dos exames estão piores do que o do do INSS então temos sim que temos uma resposta séria do governo do IPSENG no mais muito obrigada vamos ouvir sobre o assunto hospital Santa Marta nós estamos aqui online o doutor Breno caiu a ligação agora vamos falar então com a doutora Flávia está nos ouvindo doutora alô 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 oi está me ouvindo sim estamos ouvindo nós estamos aqui boa tarde a todos boa tarde meus cumprimentos a todos aí da mesa da mesa pessoal do deputado Leolidio Bolsas deputada Beatriz deputado João Júnior Luiz Mar Prado e os demais membros eu estou aqui representando o jurídico do hospital Santa Marta e acho que vocês colocaram muito bem a situação do hospital com relação ao plano IPSENG e nós estamos aqui tomando as medidas judiciais para ver se a gente consegue eliminar para a continuação do contrato com o IPSENG ainda não tivemos uma decisão judicial que nós impetramos uma data de segurança na semana passada e até hoje o juiz ainda não despachou então assim com relação ao jurídico nós estamos aguardando esse despacho do juiz para ver quais as próximas medidas que nós vamos tomar eu fico feliz com as colocações da doutora Flávia de que o hospital já tomou medida de ingressar com o pedido de eliminar que era a nossa ideia desde o início que eu entrei em contato com a direção do hospital então fico feliz que tenha sido já tomada essa atitude e agora é claro que nós estamos dependendo do poder judiciário eu espero que na justiça federal que é onde está esse já que se trata de tributo federal então nós esperamos que eles tenham atenção devida para que nós podemos até seguir isso com muito interesse para que nós possamos ter a saúde valendo mais do que essa burocracia porque se o hospital está com essa dificuldade nós não sabemos ou se tem débitos discutíveis nós não vamos entrar na vida daqui da situação do hospital da instituição que não cabe a nós talvez eles estejam discutindo alguma situação fiscal que não nos interessa nos interessa na verdade é que o hospital esteja fazendo os atendimentos aos beneficiários do IPSEG eu quero aqui até parabenizar o hospital porque é muito bom ouvir os beneficiários fazendo elogios tanto ao corpo clínico quanto ao atendimento rápido aqui a Rosane acabou de dizer como dirigente da subsede do Sindicato Uberlândia que foi atendida rapidamente ou seja é aí presidente André é que nós então voltamos é claro que aqui tudo que foi discutido está sendo muito importante até acabamos saindo um pouquinho da só da questão do hospital Santa Mar mas nós estamos acabando discutindo o IPSEM como um todo e que é muito importante nós não podemos desperdiçar esse momento tão importante dessa comissão com a participação inclusive do presidente da instituição que é o IPSEM e também com representantes do representante dos beneficiários do conselho além de representando o Sindicato então muito importante valeu a pena não é Beatriz essa nossa essa nossa audiência e claro nós ainda vamos ouvir também algumas pessoas da nossa plateia de que queiram fazer alguma pergunta como a Claudete que tinha se inscrito também você quer ouvir isso primeiro então então para de falar senhora Claudete aqui microfone Claudete boa tarde ah tá Claudete Correntino Silva Uberlândia nascida criada e gosto muito de Uberlândia por isso estou aqui até eu tinha uma consulta hoje coordenador do Seng presidente e ele falou você vai desmarcar mas só no final de maio ou junho não tem mais falei é o jeito algumas coisas a gente precisa saber precisa pagar esse preço então eu fiquei assim muito feliz com tudo que foi falado aqui o Geraldo já conhece as lutas aí que a gente tem feito mas eu gostaria que o senhor informasse para a gente qual a clínica em Uberlândia que faz colonoscopia e endoscopia porque todas as pessoas que estão indo para Uberaba mesmo sem condições porque o exame exige uma preparação porque nós não estamos sabendo informar então isso está muito difícil a questão das cotas início do mês infelizmente não tem como a nossa amiga ali Carla chegou 5 e meia da manhã para ficar na fila para fazer o exame então assim eu acho que tem espaço para melhorar está bom? obrigada muito bem senhora Denise vai também ok obrigado quero cumprimentar as companheiras companheiras que vieram do triângulo de Uberlândia agradecer deputada Bia e queria fazer primeiro alguns questionamentos como coordenadora geral que sou não poderia perder o português de oportunidade deputado Leonidio e também queria perguntar ao deputado João Júnior uma pena que ele não está conosco solicitar de vossa excelência o voto favorável derrubada do veto do governador no projeto de lei no veto número 8 que estende o benefício da assistência médica para os trabalhadores que aposentam pelo regime geral porque nós temos na nossa rede estadual 56% de trabalhadores que são vinculados como contrato precário de trabalho me parece agora o ponto específico da questão do atendimento no município de Uberlândia e do descredenciamento do hospital Santa Marta acho que primeiro antes de nós e aí o presidente do Ipseng cumprimentá-lo também nós temos nos encontrado muito saudar também o companheiro Geraldinho do Cinde Públicos Elayne Rosângela todos os companheiros que vieram de Uberlândia e temos membros da direção estadual de BH aqui também primeiro nós temos vivido aos trancos e barrancos com as questões do financiamento do Ipseng eu acho que seria importante para o presidente trazer para nós qual é o impacto nas contas do Ipseng na verdade seria um impacto positivo porque o Ipseng vai deixar de pagar o convênio do hospital então qual seria esse impacto desse descredenciamento do hospital Santa Marta porque nos parece apesar de todo o debate aqui do ponto de vista médico técnico mas nos parece muito mais uma questão meramente financeira por parte do governo do estado do que simplesmente a demanda pode ser atendida por dois hospitais não foi trazida aqui a audiência quais são os números dos atendimentos feitos pelos três hospitais no município de qual como se chegou a conta ou ao resultado de que não era necessário a renovação do credenciamento do hospital mesmo com as questões legais colocadas porque os outros dois hospitais não contam da demanda então eu acho que seria importante esses dados serem trazidos e aí eu queria fazer um outro debate não vou usar fazer debate de saúde pública nem médico sou simplesmente uma professora e dirigente estou na coordenação do Sindhute mas acho que seria importante também trazer aqui as informações de todo esse processo que foi apresentado na planilha trazida em que momento os usuários do sistema em Uberlândia foram informados do descredenciamento do fim do contrato do hospital em que momento os que estavam hospitalizados em processos pós-cirúrgicos e eu não estou entrando no mérito se foram foi dado alta ou não não estou entrando nesse mérito mas em que momento as pessoas as famílias as pessoas que estavam lá acompanhando com certeza essas pessoas que estavam hospitalizadas foram informadas desse descredenciamento ou se porque parece repito parece ter sido feito de um dia para o outro ou de surpresa para as pessoas apesar de toda a planilha apresentada a maioria das pessoas nos parece não ter tido acesso à informação porque o que chega quando chega para nós é quando o hospital coloca a placa ou o cartazinho na porta dizendo que a partir de tal dia o hospital vai estar descredenciado como aconteceu em outros lugares do estado em outras regiões do estado que eu não vou me ater aqui a quais regiões mas é uma coisa que é cotidiana e que acontece com todos os usuários do IPSENG em todas as regiões do estado então acho que é importante esse processo de escuta não é uma situação isolada em Uberlândia Uberlândia tem um parâmetro de atendimento que a própria direção do IPSENG a própria categoria que está reconhecendo mas eu acho que a gente precisa subir um pouco o sarrafo porque como nós estamos vivendo uma situação de completo quase completo desatendimento porque o IPSENG não tem dado conta das demandas por responsabilidade do governo do estado é que não não faz reajuste salarial não é gente então se o financiamento do IPSENG é feito pelos servidores públicos com esses salários realmente não é muito não é muito possível manter um atendimento de qualidade então acho que seria necessário subir um pouco o nível na hora de discutir qual é o atendimento ideal porque as pessoas são atendidas em Uberlândia mas nós estamos longe de qualquer discussão de atendimento pleno de 100% de atendimento à demanda e de que as pessoas têm ficado têm sido atendidas pelas cotas e etc então são essas as considerações eu gostaria que o deputado Leonides pudesse posicionar a respeito do veto e também pedir depois o deputado João Júnior que teve que sair mas ele também é da região porque nós estamos fazendo um placar sabe deputado Leonides de quantos votos ainda nós precisamos para derrubar o veto do governador para essa para essa justiça ser feita aos trabalhadores do Estado que são contratados e que são descartados pelo Estado ao final da sua vida laboral muito obrigada com a palavra Elisabeth Marques boa tarde a todos eu sou Elisabeth sou araguarina mas me considero berlandense porque há quase 50 anos eu moro lá e então a Elaine e a Rosângela entrou em detalhes sobre a colonoscopia que eu preciso fazer esse exame também e há um ano eu venho tentando e não consigo porque o único hospital que tinha esse aparelho lá na época era o hospital municipal e o aparelho se encontra estragado até hoje e pelo Ipseng também eu não consegui então eu estou aí aguardando aí essa o resultado da da volta do Ipseng com o Hospital Santa Marta para ver se eu consigo porque na época tinha que agendar tinha que agendar então estou aguardando o retorno para mim poder agendar e fazer essa colonoscopia porque eu tenho que fazer ele urgente e é isso que eu queria dizer correto obrigada Elizabeth obrigada então vou repassar para o nosso presidente do Ipseng para fazer considerações Ipseng desculpa desculpa o deputado o salário da Semiga é melhor do que o meu deputado do Ipseng eu dei uma voada aqui porque eu estava eu estava respondendo uma pergunta sobre a Semiga é verdade então eu vou passar para o André que é o nosso presidente do Ipseng para responder algumas colocações que foram feitas por vocês por todos aqui da mesa também vamos lá em relação primeiro à rede que foi colocado me perguntado quais são os prestadores que executam colono e endoscopia em Uberlândia eu realmente não sei temos várias regiões não sei se é o caso de Uberlândia que não tem esse serviço infelizmente e posso dar um testemunho pessoal inclusive eu nunca tive Unimed eu fiz Unimed em 2022 que eu precisei fazer uma endoscopia e não consegui marcar pelo Ipseng então hoje eu pago o Ipseng e pago Unimed porque eu não consigo marcar alguns procedimentos pelo Ipseng e a nossa gestão e a nossa tentativa de discutir o Ipseng é justamente para melhorar essa situação eu tenho Ipseng há exatamente 45 anos eu nasci no hospital do Ipseng eu sou filho de servidor do Ipseng então a minha tentativa de discutir o Ipseng não é uma tentativa para resolver problema financeiro ou problema administrativo é para resolver problema assistencial porque não só eu como meus familiares todos usam o Ipseng e não tem às vezes a possibilidade de ter Unimed que eu tenho graças a minha remuneração então realmente nós temos problema no Ipseng a Denise até falou que a gente precisa subir o sarrafo eu concordo precisamos subir o sarrafo agora é muito difícil subir o sarrafo com um déficit esperado de 200 milhões de reais para uma rede que já não está atendendo como vários de vocês colocaram aqui então infelizmente nós temos muitos desafios do ponto de vista assistencial mas não é essa questão hoje aqui no Santa Marta o Ipseng está disponível e extremamente interessado em fazer esse contrato com Santa Marta e não é porque não vai ter impacto para o beneficiário a gente sabe que vai ter impacto para o beneficiário porque apesar de dois serviços com valores de tetos mais do que o dobro inclusive mais do que três vezes o teto do Santa Marta que inclusive não tem oncologia Santa Marta não tem atendimento de oncologia não tem paciente oncológico na Santa Marta médico tem mas é um hospital de internação então médico oncologista nós temos outras ofertas na rede em Uberlândia agora enfim no contrato tem talcote no contrato exato nós temos mas enfim tem Uberlândia também vamos lá então vamos outro ponto que eu queria esclarecer não houve em momento nenhum descredenciamento do hospital o contrato todo contrato do estado tem vigência ele começa num dia e termina no outro dia o contrato venceu e o hospital não tem condição de assinar um novo contrato o IPSENG publicou o edital o IPSENG não pode individualmente ir catando o hospital isso não pode a lei de licitações não permite que a administração pública faça isso o que o IPSENG faz é publicar o edital com as condições e informar todos os hospitais que tem condição de contratar com o IPSENG que o edital está disponibilizado e isso nós fizemos só que infelizmente os hospitais que tem a documentação não tiveram interesse em participar da assinatura do contrato e o hospital que teve interesse não tem a documentação necessária não existe Denise impacto positivo para o IPSENG perder esse contrato principalmente porque o tipo de atendimento de baixa complexidade que ele faz é o tipo de atendimento que nós conseguimos encaixar nas 52 clínicas que nós temos e nós sabemos que várias delas alcançam o teto antes do final do mês mas mais da metade delas não alcançam então nós estamos trabalhando inclusive com um modelo de comunicação que nos permita divulgar nós não podemos informar o faturamento mas que a gente consiga direcionar para o nosso beneficiário quais são os serviços que mesa a mesa não alcançam o teto para que os nossos beneficiários possam procurar esses serviços então a nossa expectativa é que enquanto Santa Marta não conseguir ou regularizar com o INSS ou consiga essa decisão liminar que nós esperamos que seja uma solução que nos permita assinar esse contrato que os pacientes continuam sendo atendidos eles só não serão atendidos especificamente no Santa Marta e como a tabela do Ipseng é uma tabela que vale para todos os prestadores o valor que vai ser faturado para o Ipseng é praticamente o mesmo não existe nenhuma economia de atendimento porque o prestador saiu a não ser que seja o único prestador do município o que não é o caso como a gente mostrou aqui vamos lá o Ipseng ele publica um edital de acordo com o número de vidas então em Uberlândia nós temos 18 mil vidas e ele dimensiona a rede para o atendimento de 18 mil vidas tentando atingir sempre o parâmetro máximo então no caso de consulta são cinco consultas beneficiário ano que é a tentativa do Ipseng e ele distribui teto de execução para todos os prestadores da região e no caso de Uberlândia do município com essa expectativa o que nós é por prestador teto e aí se for um contrato como é o caso do Santa Marta é um teto de quatro anos o que nós fazemos é distribuir esse teto mês a mês para que a gente evite que no final do contrato não tenha teto para ser executado e esse é o teto usado e informado para os beneficiários quando ele chega lá no dia 5 no dia 10 no dia 20 e fala olha você vai ter que tentar para o mês que vem porque o teto desse mês já foi consumido isso acontece em cerca de 30% dos nossos prestadores em 70% a gente ainda tem teto até o final do mês e a gente vê isso porque todo final do mês a gente compara o valor do teto com o valor que foi faturado e se não foi faturado o valor todo do teto a gente entende que o beneficiário poderia ter utilizado aquele serviço o que eu estou falando é no caso de atendimento hospitalar no caso de atendimento de urgência e no caso de atendimento eletivo nós temos teto sobrando em Uberlândia suficiente para atender esses pacientes não no Santa Marta porque nós não temos contrato com Santa Marta mas clínicas e hospitais no município e na região tem teto suficiente para atender esses mesmos pacientes nós temos por exemplo paciente que sai de municípios próximos de Uberlândia que vão ser atendidos no Santa Marta agora nós temos hospitais naquele mesmo município que tem o mesmo serviço e que não alcançam o teto no final do mês então o que a gente tem que fazer e a gente tem feito essa tentativa é de comunicar esses prestadores confesso que o Ipseng nunca teve essa preocupação antes e como nós temos percebido que alguns prestadores tem a preferência dos nossos beneficiários eles acabam alcançando o teto antes do final do mês isso acontece com Luxemburgo por exemplo aqui em Belo Horizonte isso não significa que o nosso paciente em Belo Horizonte não tem atendimento hospitalar porque nós temos São Lucas nós temos o evangélico nós temos o baleia até junho então a distribuição do teto infelizmente não consegue alcançar a preferência do beneficiário a gente não tem uma legislação que nos permita redirecionar o teto de acordo com a preferência do beneficiário agora entendeu mas esse o teto ele é por prestador por prestador então nós estamos menos um prestador de serviço dos três hospitais nós temos dois exato aí o atendimento está sendo redirecionado aos outros dois hospitais do ponto de vista de pronto-socorro e internação para os dois hospitais do ponto de vista de consulta se a gente juntar as consultas eletivas para esses dois hospitais realmente talvez a gente não tenha capacidade de absorver tudo talvez talvez porque a gente não sabe qual que vai ser a preferência do beneficiário o que a gente está fazendo análise é no município no município existe disponibilidade de atendimento eletivo de consulta de exame de procedimento em outros serviços que fazem o mesmo serviço que o Santa Marta então o Santa Marta não era não era um contrato necessário ele não é essencial hoje não é essencial a minha pergunta não foi essa não ele é necessário ele é necessário porque o nosso parâmetro da INES por exemplo é cinco consultas ano beneficiário e a gente faz 2,6 então qualquer serviço é isso que eu queria é isso que eu queria tratar presidente presidente do IPCEM presidente da comissão porque a gente corre o risco de sair dessa audiência com um balanço positivo e real de que o atendimento em Uberlândia que está acima da média do estado que está péssima e nós corremos o risco de sair daqui convencidos de que está tudo bem porque é essa pergunta que eu ia começar a fazer pode pôr a apresentação do IPCEM de novo na tela que eu queria eu queria fazer uma leitura diferente do início como se fosse apresentado tudo de novo do início isso aí é o histórico do do Santa Marta podemos passar para a próxima apresentação também podemos passar que a gente já entendeu a legislação as principais especialidades atendidas ali é do Santa Marta então das consultas de emergência letivas e internação você tem você não trouxe pode passar para o próximo volta nós precisávamos ter esse mesmo parâmetro dos outros dois hospitais para a gente conseguir entender a realidade se ela consegue ser absorvida pelos outros dois hospitais a gente não tem então o Santa Clara e o Santa Genovela os dois hospitais tem exatamente as mesmas especialidades tendo mais ainda porque os outros dois hospitais são de alta complexidade é igual é a mesma a principais especialidades atendidas é aquilo ali dos três hospitais do ponto de vista técnico não necessariamente a gente precisa ter as mesmas proporções eu preciso ter o serviço para essa audiência presidente precisava porque nós estamos tentando entender essa audiência é o impacto da não renovação do convênio com o Santa Marta esse é o nosso foco qual é o impacto para a região a não renovação do contrato se nós não temos como dimensionar qual é o atendimento dos outros dois hospitais da mesma forma como está ali a gente não consegue saber o impacto vamos seguir mais um pouquinho porque ali tem que os outros hospitais não voltam que os outros hospitais atendem a emergência internação consultas eletivas e 52 clínicas laboratórios consultas eletivas mas nós não sabemos especificamente qual é a proporção do Santa Genoveva especificamente qual é a proporção da maternidade de Santa Clara para a gente compreender se as necessidades hoje que deixaram de ser atendidas pelo Santa Marta como elas estão sendo absorvidas no que ainda no que tem de atendimento do IPSENG então esse é um ponto o segundo vamos seguir vou pegar emprestada a sua apresentação essa era a minha outra pergunta porque olha só nos foi dado aqui um conceito que vai ser passa para o próximo olha só nossa parabéns para o Triângulo porque o Triângulo está com o melhor com o melhor percentual de consultas aí a pergunta que eu faria se eu acabo me respondendo aqui no diálogo é qual é a referência de consultas por pessoa porque se ali pode ser que o recorte feito do Triângulo Norte não seja tão caótica e tão trágica como outra região mas não quer dizer que tem o melhor atendimento do Estado esse é o nosso problema qual é a referência desculpa nunca em momento nenhum nessa audiência eu falei que o atendimento lá é o melhor nunca falei o que eu falei é que do ponto de vista a sensação aqui era boa porque aí é um outro ponto que a gente precisa compreender qual é a concentração do atendimento na parte vocês dividiram o Triângulo ali na parte verde qual é a característica do atendimento conversava com o Geraldo e ele me dizia olha Bia ali nós temos um atendimento de alta complexidade nós temos maternidade então nós temos questões de atendimento que vão exigir de fato que se tenha um maior número talvez de consultas do que e a divisão quando dividiu ali o verdinho com aquilo ali é o que é um amarelo quando dividiu uma parte a verdinha está bem melhor a parte de baixo está uma tragédia mas nós estamos mas essa audiência é de um impacto do fim de um contrato na parte na parte verdinha entende então essa divisão ali ela ela trouxe números que eu não sei da quantidade de gente da parte amarela que vai para a parte verde porque na parte amarela não vai ter o atendimento de alta complexidade necessário não mas não vai é porque ali a parte de baixo é a região do triângulo sul é o berábo mas da mesma forma nós ouvimos aqui relatos de pessoas que tem que se deslocar e quem conhece a realidade do estado sabe que as pessoas se deslocam de muita distâncias enormes vamos seguir mais um tiquinho para a gente ver da mesma forma ali as internações que é a cada 100 beneficiários 9 internações que parece que também vamos lá para o próximo que é a melhor média mas qual que é a média é a satisfatória de acesso às internações porque na parte amarela a parte está lá o número 5 que é não é um dos piores porque está tudo ruim nós não vamos fazer essa competição aqui nesse mapa mas você tem quais são as características do atendimento dessa parte verdinha que é o objeto da nossa audiência se não é alta complexidade se não tem determinadas especialidades que vão de fato elevar o atendimento de internações naquela região vamos seguir mais um pouquinho ver se tem mais alguma coisa que eu queria as características do atendimento tem mais alguma? elas exigem elas nos ajudam a compreender as características do atendimento na região vão nos ajudar a entender porque nós temos uma média que é objeto da nossa audiência que é a parte que está verde mesmo a verde mais escura pode ter médias melhores mas é pela complexidade do atendimento que é ofertado na região mas o principal nós não conseguimos ter a dimensão porque nós aqui já estamos na réplica tréplica nós já estamos praticamente no debate aqui todo mundo já falou já perguntou já respondeu e nós não conseguimos ter a dimensão olha terminou o convênio do Santa Marta nós entendemos as condições o IPSENG quer o Santa Marta mas há questões administrativas que possibilitariam a renovação do credenciamento mas nós não conseguimos terminar essa audiência e qual foi o impacto? o que deixa de ser atendido? o que está sendo redirecionado? porque aí fica uma ideia que ela é subjetiva da preferência é outro ponto que nós não podemos sair dessa audiência com a ideia de que o problema está na preferência porque eu prefiro o Santa Marta e não o Santa... hoje eu estou hoje eu estou perdendo todos os nomes hoje eu estou naquele momento a minha memória hoje está péssima mas exatamente você prefere o Santa Marta e não o Santa Clara então lá no Santa Marta como não tem mais então é uma questão de preferência então nós estamos saindo corre o risco de sair daqui com conceitos que não são a realidade não é uma só discussão de preferência como nós não temos um mapa dos demais atendimentos pode ser que não tenha o atendimento o exame complexo que ela te questionou mas isso é um problema esse é um problema porque uma mulher esperar um ano por esse atendimento nós sabemos qual é a faixa etária que nós precisamos começar a fazer esse exame sob o risco inclusive de não identificarmos corretamente doenças que depois comprometem a nossa vida não é? nós não temos um mapa quando você coloca volta mais um tiquinho aí 51 clínicas e laboratórios em que dimensão as clínicas e laboratórios conseguem conseguem absorver a demanda do Santa Marta então assim as informações elas não dão conta de nos dizer qual foi o impacto e eu acredito que nós poderíamos ter tentado presidente alternativa não poderíamos deixar ter deixado o Santa Marta fazer a sua disputa judicial que pode ganhar e pode não ganhar né gente aí é no âmbito do judiciário que poderíamos ter talvez provocado algum processo de tratativas intermediárias transitórias que as pessoas não ficassem desassistidas porque se elas estão ou não desassistidas a apresentação não deu conta de nos mostrar não deu conta de identificar isso durante toda essa audiência por isso que eu fiquei preocupada que as médias são as melhores do Estado então parabéns para o Berlândia quase isso mas vamos chegar para o outro e aí uma outra questão que a Rosângela coloca médio prazo porque a gente tem quanto tempo que o Berlândia está sem um Santa Marta 20 dias 29 de fevereiro último dia vai fazer um mês então a gente nem consegue ainda ter a dimensão real de um médio prazo do impacto porque a Rosângela lembrou que nós corremos o risco de ter aqueles números trazidos que são os melhores do Estado abaixando e comprometendo inclusive da outra parte também então assim nós precisamos achar saídas se por parte do Ipseng não foi uma opção está claro que não foi uma opção o não credenciamento do hospital nós precisamos achar saídas porque senão a gente vai a gente vai estrangulando a rede que fica a rede fica começa a pensar se ela quer continuar no Ipseng nós temos que nos perguntarmos por que que tem hospitais que não querem porque que quando lança hospitais a lança edital não é atrativo se vai estrangulando o que fica vai estrangulando o que fica em algum determinado momento faça a avaliação de que não quero continuar credenciado essa rede porque tem um estrangulamento e a apresentação repito ela não conseguiu nos demonstrar que os outros dois hospitais os 51 laboratórios conseguem pegar a demanda porque se conseguisse não precisava de ter três hospitais tem três hospitais pela realidade necessidade da região da alta complexidade do que atendido das internações e ainda assim com vários problemas de há um ano esperando pelo agendamento e me desculpa o exemplo de buscar numa rede privada ele pode ser um exemplo que tenha sucesso na minha situação pessoal individual mas ela não pode ser trazida a uma audiência porque você está com uma categoria que ganha menos do salário mínimo boa parte ganha menos do salário mínimo você está com uma categoria que o professor que é de licenciatura plena e pode ser pós-graduada está ganhando salário e meio um salário e meio gente essa é a realidade do Estado hoje um salário e meio e aí a contradição eu fiquei tentando entender o Estado nos trouxe olha a dificuldade de credenciar novamente o Santa Marta é porque ele tem uma dívida é uma dívida com o INSS eu fiquei olhando eu falei assim gente mas nós estamos há um ano há um ano presidente não é sua responsabilidade o senhor cuida do Ipseng tem um ano que o Estado não regularizou a sua situação junto ao INSS e eu encontro marido que quer quer verificar o direito de pensão da esposa que faleceu e não consegue eu encontro gente que passou meses sem salário porque ficou de licença médica não porque quis porque adoeceu fez cirurgia e ficou meses porque o INSS não lhe deu benefício da licença médica há situações de licença maternidade eu não vou nem dizer aqui quão humilhante é essa situação porque o Estado não conseguiu resolver a sua situação com o INSS relativo ao recolhimento da contribuição previdenciária descontratada temporariamente foi dito aqui nessa audiência uma justificativa do não credenciamento do Ipseng perdão do Santa Marta uma justificativa que o Estado está praticando contra os seus contratados porque se eu pedir agora verifica para mim me dá uma eu esqueço o nome certinho mas me dá uma certidão da sua contribuição no INSS não tem não consegue porque tem mais de um ano o pessoal não está conseguindo as pessoas não conseguem aí as pessoas estão há quanto tempo tentando documento para aposentar não conseguem porque o Estado não resolveu o seu problema com o INSS e aí mais de 100 150 mil profissionais do Estado não conseguem requerer direitos previdenciários e nós aqui falando do Santa Marta que está com problema com o INSS e por isso não pode ser credenciado é a contradição da vida no caso é a contradição da vida mas para vocês veem que o Estado não cuida das suas responsabilidades e enfim todo cobrador é mal pagador não é fácil essa atividade privada então o que eu quero dizer presidente é que nós poderíamos buscar alternativas porque só aguardar uma decisão judicial pode ser que a decisão judicial não contemple as nossas necessidades e se não contemplar vai estrangular o atendimento daquela região importante que precisa melhorar sim eu entrei é pode terminar vamos lá eu só vou esclarecer um ponto que a deputada colocou essas regiões elas não foram elas não são construídas para criar essas informações essas informações foram construídas lá em 2012 que é a regionalização que leva em consideração o número de pessoas que tem Ipseng em cada uma dessas regiões e consideram quais são as redes disponíveis de baixa média e alta complexidade então quando a gente divide o triângulo em duas regiões é porque nós temos dois polos que tem uma população grande de beneficiários do Ipseng que tem necessidade de baixa complexidade média complexidade e alta complexidade e que tem esses serviços para oferecer no caso Uberaba e Uberlândia mesma coisa noroeste nós temos Patos que é a sede da macro região que tem toda uma população que justifica naquela região o Ipseng disponibilizar uma rede de baixa média e alta complexidade então esse mapa ele informa quais são qual é a produção assistencial considerando esse planejamento então o número de hospitais o número de clínicas o número de laboratórios vai ser proporcional à população e a distância que essa população tem que percorrer porque são 853 municípios e nós temos beneficiários em todos eles é impossível é financeiramente impossível para o Ipseng disponibilizar a rede nos 853 então Ipseng e Regio porque você não consegue eles também pagam desconto vem no contraché desconta desconta como no SUS e como em todos os serviços de plano de saúde então a gente não consegue por exemplo ter 853 hospitais nós temos 200 por quê? porque o atendimento hospitalar é complexo é caro então você não consegue abrir um hospital em todo o município você não tem demanda para manter um hospital em todo o município então a gente concentra o atendimento para ganhar escala e justificar uma tabela que é a tabela que o Ipseng consegue pagar concordo com a deputada não está bom o Ipseng não consegue oferecer uma tabela melhor se a gente aumentar um real na tabela de consulta do Ipseng a gente tem mais três milhões de reais de gasto por mês por mês multiplicado para 12 meses a gente já tem um déficit de 200 milhões a gente não tem condição de pagar e olha que eu estou falando de um real hoje o Ipseng paga 50 reais na tabela de consulta enquanto tem plano de saúde razoável que paga mais de 100 e a gente não tem condição de aumentar porque não tem dinheiro então é exato é um debate que eu acho que a gente tem que fazer em algum momento porque não tem como a gente conseguir os outros prestadores o Berlândia tem mais prestador que tem regularidade fiscal só que eles não tem interesse em trabalhar para o Ipseng porque a tabela do Ipseng realmente não é interessante e não é interessante não é porque uma pessoa decidiu é porque não tem dinheiro não adianta o Ipseng é uma autarquia quem responde pelo Ipseng é o presidente do Ipseng e eu não vou acabar com o meu CPF criando um credenciamento que eu não tenho condição de pagar o Ipseng já viveu essa experiência só uma pergunta só para terminar a minha fala então assim concordo com quase tudo que a senhora colocou só que as ferramentas legislativas que o Ipseng tem não permitem melhorar a assistência não permitem contratar outros serviços o Santa Marta é essencial nunca falei que ele não é essencial o que eu falei é hoje com a construção que o Triângulo do Norte tem eu não consigo dispor do parágrafo segundo do artigo segundo do decreto que fala que eu não posso ter assistência eu não posso ter assistência eu tenho assistência então eu colocar um técnico meu que é de minha confiança para assinar uma nota que eu não consigo bancar é um risco jurídico que eu não tenho coragem de pedir para nenhum profissional realmente a gente não tem como medir o impacto a gente está falando do ponto de vista técnico do ponto de vista técnico nós temos teto no município de Uberlândia suficiente para abarcar esse atendimento se esse atendimento vai ser superior a nossa expectativa ou não não tem como eu adivinhar não tem o que a gente vai fazer é acompanhar e a gente tem acompanhado até hoje dia 20 de março de 2024 não observamos nenhum estrangulamento além do que já acontece então para eu justificar uma exceção jurídica eu preciso ter uma mudança na situação não aconteceu essa mudança na situação e um último ponto que eu queria responder inclusive a Denise é que realmente nós temos uma dificuldade muito grande de comunicação e é por isso que a gente realizou o censo esse ano passado a gente tem dados muito desatualizados dos nossos beneficiários eles não tem essa rotina de atualizar os dados com o Ipseng nós publicamos um edital agora no dia 20 de fevereiro que suspendeu o benefício de 15 mil pessoas quase porque elas não atualizaram o censo e o censo é uma obrigação legal federal nós já regularizamos quase 10 mil dessas pessoas então a gente tem trabalhado em ferramentas de comunicação que nos permita alcançar esse público de forma mais assertiva mas hoje na regulamentação que existe hoje no Ipseng a função de comunicar o credenciamento mas principalmente o descredenciamento junto aos seus pacientes ou seja aos beneficiários do Ipseng que trabalham ou que trabalham que eles são atendidos em hospitais ou clínicas que eventualmente vão ser tiveram seu contrato vencido essa função é do prestador então só esclarecendo esses pontos espero que tenha contribuído só uma pergunta só uma perguntinha para não ficar aqui não sei se você pode me responder mas se você não puder você me fala quem possa me responder a contrapartida do governo a contrapartida do governo ela está ocorrendo ela está sendo feita na questão do Ipseng olha desde se não me engano abril de 2019 a conta financeira do Ipseng é separada do tesouro do estado foi a reforma se não me engano a reforma administrativa de 2019 que previu foi um presente assim para o presidente do Ipseng é um presente árduo porque agora eu tenho um bilhão e meio para administrar mas de qualquer forma desde então toda a arrecadação do Ipseng tem sido publicada rotineiramente o portal da transparência divulga essa informação tanto do ponto de vista orçamentário quanto financeiro a nossa expectativa de arrecadação em 2024 é algo em torno de um bilhão e meio de reais como temos aí alguma expectativa de recomposição a gente tem uma expectativa também de aumentar essa arrecadação então o Ipseng não é um instituto que arrecada pouco ele arrecada um bilhão e meio de reais é muito dinheiro só que a necessidade financeira para arcar com a assistência à saúde infelizmente ainda é maior do que esse valor então você não deixou aqui totalmente desesperançados nessa situação não mas o Estado tem feito os aportes o Estado tem feito os aportes para conseguir não estou colocando que o serviço público o Estado em si exigir assim é a situação tem que ter boa vontade com o serviço público então gente fim dada e três horas de reunião eu queria agradecer esse empenho de todos o comparecimento dos nossos convidados só um minuto mas antes eu gostaria principalmente vocês que vieram de longe lá de Uberlândia de Araguari de Tuitaba para acompanhar essa audiência tão importante que aqui vocês estão representando muitas e muitas pessoas que gostariam de estar aqui também e sabem da luta de vocês procurando sempre atingir o melhor resultado eu acompanho há muitos anos a luta com o Delane e suas companheiras e como eu também me envolvi nisso há anos estava contando aqui quando a Binda era de Cindiúti mas eu estava lá já brigando para o Madre Cor fiz reuniões aqui com o secretário de saúde presidente de Pizeng de Pizeng tudo para a gente conseguir chegar nesse ponto que eu considero que tem que melhorar muito mas ele está muito melhor do que foi no passado graças a Deus nós avançamos muito não é isso? é fruto de uma luta de muita gente envolvida inclusive sua e de outros companheiros de vocês e nossa também então presidente só um minuto eu gostaria então de dizer o seguinte no final o que eu vejo e o Ipseng está todo empenhado está de portas abertas pelo que eu notei para que possa fazer esse credenciamento só depende aí é claro de que o Santa Marta esteja em condições mas eu gostaria de fazer um pedido sim em nome da comissão nós podemos até apresentar um requerimento que seja estudado que esse contrato emergencial se não conseguirmos de imediato esse atendimento aliás essa liminar na justiça mesmo que a gente saiba que isso vai ter que ser estudado aí junto com a procuradoria do Ipseng do setor jurídico para que também nós não vamos pedir aqui para que você fique com o seu CPF comprometido como os demais diretores por estar afirmando um contrato que coloque realmente a situação de vocês com pessoas em risco portanto nós vamos fazer eu já estou aqui apresentando esse requerimento para esse contrato emergencial e no caso de não conseguir se eliminar num tempo razoável até porque eliminar tem que ser muito rápido eu espero que a justiça entenda essa necessidade esse desejo dos nossos usuários do Ipseng os beneficiários aliás de serem atendidos na rede do Santa na rede não no Hospital Santa Marta eu posso eu queria era fazer uma solicitação ao presidente que ele enviasse à comissão os estudos do impacto da não continuidade do Santa Marta porque isso inclusive pode subsidiar a nossa atuação em outras esferas então era muito importante esse era esse é o objeto dessa audiência discutir os impactos então qual é o impacto do encerramento desse contrato encerramento não da não renovação só que o tempo está muito curto só 20 dias não mas é possível ele fazer considerando o que os outros o que os outros hospitais atendem se tem vocês têm esse levantamento do que que sobra de de como é que chama do teto é nós precisamos começar a ver esses dados gente porque a realidade que eu recebo é uma realidade que diz não consigo atendimento não consigo agendar estou esperando um ano o 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 agora agora é só no final de junho que você vai conseguir uma nova uma nova consulta nós precisamos ter acesso a essas informações que teto é esse que está sobrando enquanto a categoria está dizendo que não tem acesso a prestação de serviço então nós precisamos ter essas informações então como a a divisão regional ali já é uma divisão antiga com todos os critérios que o senhor nos explicou então consegue fazer esse levantamento acho inclusive eu vou fazer vou melhorar a minha solicitação quero fazer uma solicitação por cada região do seu mapinha que aí talvez fica melhor para que a gente compreenda qual é o teto e o que sobra do teto aí nós vamos entender o que está acontecendo no estado e aí com isso a gente consegue inclusive até um diagnóstico melhor do que batalhar para que nós tenhamos rede credenciada então é um bom diagnóstico eu estou fazendo esse pedido ao senhor presidente do Ipseng do estado todo para o regional do estado todo vai demorar um pouquinho mais você pode começar pelo Triângulo Norte posso mandar o Berlândia Triângulo Norte isso Triângulo Norte que está lá com os indicadores que foram apresentados e na sequência de todo o estado acho que vai ser uma informação necessária para o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui em relação ao Ipseng então já faça a solicitação presidente e eu quero agradecê-lo por prontamente ter agendado a audiência agradecer ao presidente Leonidio porque é discricionário do presidente autorizar o agendamento de atividades extraordinárias então quero agradecê-lo por prontamente ter agendado essa audiência possibilitando que rapidamente pudéssemos fazer o debate quero agradecer todo mundo que se deslocou da sua região passou a noite na estrada e vai passar outra noite na estrada e vai trabalhar amanhã então não é pouca coisa isso então muito obrigada agradecer ao Geraldo como presidente como representante você é presidente? é como presidente do conselho de beneficiários porque nós temos feito um processo de ações de fiscalização em relação ao Ipseng desde o ano passado e com várias outras ações já aprovadas daqui na comissão que nós agendaremos agradecer as nossas representantes aqui da mesa a Rosângela a Elaine e também a Denise que está aqui conosco e agradecer ao presidente do Ipseng porque é importante ter vindo é necessário é importante eu gosto de audiência pública porque a audiência ela dá a transparência quando está todo mundo todo mundo está tendo acesso às suas respostas discordando concordando achando que não é isso que está errado mas as pessoas estão tendo acesso às suas informações isso é importante isso é necessário então por isso que eu sou sempre defensora de audiências públicas que a forma que a população tem de ter acesso aos questionamentos vai discordar nós achamos que tem problema no mapa nós estamos questionando o mapa estamos questionando os números mas nós temos a possibilidade desse debate isso é importante e cumpre assim nós conseguimos cumprir a função do parlamento aqui conosco então parabéns a todo mundo que está fazendo a luta pelo fortalecimento do Ipseng e sigamos para as nossas próximas atividades eu vou aguardar as informações que elas serão muito úteis para o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui em relação ao Ipseng obrigado presidente eu pedi um minuto só para me fazer um recorte aqui porque eu acho que a gente a professora faz o papel chato de estar reforçando que no dia 26 do 2 foi o decreto de calamidade sanitária da Deng em Uberlândia dia 27 foi o decreto do estado de calamidade sanitária da Deng no estado e dia 29 um hospital importante deixou de atender então é este o nosso mote nós estamos no meio de uma crise sanitária de Deng e chikungunya e zika vírus e nós temos estamos perdendo um hospital muito importante então Leonid nós queremos pedir a continuidade não é o novo credenciamento do hospital não presidente só um minutinho queria que o senhor tentasse a isso nós estamos querendo não é o novo credenciamento do hospital não em cima dos dados que eu coloquei aqui nós queremos a continuidade do atendimento devido a gravidade da época que nós estamos dos dois decretos que foram feitos do estado e do município três dias antes do hospital descredenciar é esse o nosso apelo aqui muito obrigada gente a presidência agradece o presente de todos pede elaboração da ata encerra os trabalhos desculpa obrigada obrigado Obrigada.